Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Formação aqui na Quarentena da Bola. Como eu tinha avisado ontem, esta semana é em dose dupla, assim decidimos, eu, o Tiago Quaresma e o Rui Pedro, porque existiam aqui uma série de temas e convidados também que nós queríamos trazer para abordar uma série de situações que nos interessam e que nós também vamos discutindo entre nós e debatendo e refletindo, e por isso abrimos espaço para mais este painel, este sábado, às 6 da tarde, comigo, Tiago Quaresma, Rui Pedro, vão estar o Ricardo Brasiela, que é treinador da União Nogueirense no Nacional do Sub-17, o clube onde já conquistou dois títulos estritais e também já com a anterior experiência internacional em clubes como o Candal, o Maia Lidador, também passou pelo Padroense, foi scout do Futebol do Porto e está também connosco o João Nuna Guiar, é o treinador do Caldas no Nacional do Sub-15 e também com a experiência anterior no Campeonato Nacional no Grupo Desportivo de Peniche. Vamos abordar vários temas, antes de mais agradecer a vossa presença, Ricardo Brasiela, começando por ti, obrigado por teres aceito o convite e obviamente brinco eu com a situação antes que brinques tu, daqueles dois títulos estritais que ele tem, um foi contra o meu pasteleira, perdemos bem, mas a vitória foi dele, portanto numa final de Sub-19, parabéns por isso, mas assim já fica dito que eu já encaixei passado estes anos todos, um abraço Ricardo, obrigado por estares cá hoje. Olá, boa tarde a todos, antes de mais agradecer o convite, obrigado Rêmulo, pá, é um gosto de estar num programa como este, é um gosto de estar num programa onde realmente se fala futebol, onde se houve a opinião de todos, quer se goste, quer se não se goste, estamos sempre presentes, tu lhes dizes ok a tudo o que ouves, o sim, o não, a tua opinião está sempre presente e isso é muito importante. Dar um abraço também ao Tiago, já trabalhou, não trabalhou diretamente, mas trabalhámos no mesmo futebol. Um abraço ao Rui por conhecê-lo de vista dos campos de futebol e já agora, uma boa tarde e um abraço ao João, é um prazer conhecê-lo e espero que se fale um bocadinho de futebol. Vamos falar só de futebol, isso é certo. João Aguiar, bem-vindo também, já devias até ter passado por cá mais cedo, entretanto a contingência da programação aqui da quarentena tivemos que alterar para hoje e ainda bem, porque acabamos por juntar, quanto a mim, um painel muito interessante sobre os temas que vamos debater hoje. Dizer-te que tive a oportunidade também, enquanto estava da Rádio Estádio, de ouvir algo que tu também na altura falaste e gostei bastante, portanto vamos a isso e sei que depois vamos guardar para o final, que há uma história ou outra do Rui Pedro Vasconcelos que tu queres contar, mas isso vai ser no final. Bem-vindo, João Aguiar. Obrigado, Temo. Eu é que agradeço também o convite. Tem sido um prazer, acho que para toda a gente que gosta de futebol, acompanhar os programas que tens feito, estou-te a amolecer um bocadinho, como tu fazes aí na Champions também, cumprimentar aqui o Rui Pedro, que já conheço há muitos anos da minha passagem pelo Boa Vista, pelo Norte, é um amigo de longa data mesmo e realmente tivemos algumas histórias, mas como já dissemos aí hoje nas redes sociais não podemos contar todas, vamos tentar sacar uma ou outra. Um abraço também ao Tiago, também já o conhecia de vista, quando andei aí por cima, e o Brasiela, que também eu estou a conhecer agora, estamos prontos aí para falar um bocadinho de futebol, que é o que interessa. Vamos certamente falar só de futebol e vamos avançar já para o primeiro tema, que assim damos ali tempo ao Rui Pedro Vasconcelos acabar de lanchar. Vamos começar justamente por ti, João, num dos temas que tu selecionaste, mas que também vão tocar aqui muito na experiência do Ricardo Brasiela e que quanto a mim é um tema que acaba por entrar em todos os contextos do futebol de formação, que é a questão do desenvolvimento das competências individuais e coletivas no sub-15, estamos a falar de integração de sistemas, posições, funções, ou seja, aquela questão quando se começa a olhar mais para o rendimento e que maior parte dos clubes nas suas estratégias formativas têm o sub-15 como normalmente a porta de entrada em que se começa a olhar mais para esses fatores de rendimento. E depois, obviamente, aprimorando por aí fora, dos 16, dos 17, ir colocando mais complexidade, se calhar mais questões que levem ao entendimento do jogo, mas que também muitas vezes, e nós temos debatido aqui amplamente, também é a altura em que se começa a formatar e basear um jogador para uma certa ideia ou um modelo que depois acaba por não lhes dar as ferramentas necessárias para vingar em diferentes contextos. Vamos começar por aqui com um pontapé de saída, com a tua experiência, a do Ricardo, e depois o Tiago e o Rui Pedro e vamos avançar. É um bocadinho isso que tu estavas a falar, Ramo. Eu olho um bocadinho para o sub-15, um bocadinho ali com uma passagem também que acontece muitas vezes e que toda a gente sabe que é difícil, dos juniors para os sénios, porque nós temos jogadores que vêm de campeonatos que não deveriam ser competitivos, em que jogam futebol 9, muitos deles, futebol 7, a Associação de Futebol Lisboa até tem uma situação boa, que é o campeonato C1, não sei se aí em cima no Porto existe, que é o campeonato C1, em que muitos dos jogadores que são sub-13 já começam a jogar futebol 11, mas nós deparamos muitas vezes ali no sub-15, quando eles nos chegam, eles, quer nós queiramos, quer não, vêm habituados a campos bastante mais pequenos. E muitas vezes nós temos que englobar... E a questão da maturação física também, que acontece mais tarde, a cognitiva e a física, não é? Muitas vezes, porque é uma idade em que nós apanhamos, se calhar, alguns miúdos que ainda têm 13 anos, apanhamos ali miúdos com 13, 14, 15 anos, alguns já estão maturados, outros ainda não, alguns são iniciados de primeiro ano, outros iniciados de segundo ano e acabam por estar a competir todos ao mesmo nível. Acabam por nos chegar alguns jogadores que já têm enorme facilidade em fazer um passo à distância, muitos deles na recepção de bola, em recepção orientada, mas outros ainda não. E são esses jogadores todos que nós temos que os trabalhar ao mesmo tempo. E não nos podemos esquecer, neste caso, que quando estamos já num contexto de campeonato nacional, já temos que, nunca esquecendo os estímulos que vamos dando aos jogadores, porque acho que temos que os estimular ao máximo, tanto a nível individual como a nível coletivo, a nível do passe, do remate, do drible, de tudo isso. Mas temos que lhes começar a introduzir também alguns conceitos, a nível dos sistemas táticos, para eles começarem a perceber, porque é a primeira vez que eles estão a contactar com isso, é uma realidade completamente nova para eles. E a nível do campeonato nacional, todos esses detalhes depois vão contando e é importante começarmos a trabalhar logo isso, a esse nível, a nível sub-14, sub-15, muito importante. Ricardo, ontem o Pedro Cunha, que já foi coordenador de Rio Aves, está há muitos anos no Rio Aves, é um dos grandes nomes do futebol de formação em Portugal, dizia que um treinador que está às vezes no sub-12, sub-13, tem que olhar para o jogador e pensar nele, no jogador que vai chegar ao sub-17, 18, 19 e a sénior. Na tua experiência, também se passaste pelo sub-15, Candal, o padroense, depois o sub-17, depois o sub-19, como é que tu achas que isto tem que ser, digamos, introduzido na formação de um atleta, esta questão do rendimento, aquela questão que tu até falavas muito bem, da coragem versus ideia de jogo, como é que isto se processa? Ramo, antes de mais, nós temos que conseguir perceber como é que começa o futebol de formação, e o futebol de formação nas camadas mais jovens, o aspecto morfológico é decisivo. Muitas das vezes nós olhamos para um menino maior, com um sub-9, sub-10, sub-11, e vai ser a defesa central porque é o maior, porque é o que vai estar lá atrás, o mais gordinho vai à baliza, e cada vez mais isso tem que ser ultrapassado no futebol. Porque quanto mais vivências nós dermos nessas idades, e eu acho que um miúdo até sub-14, e eu concordo plenamente com o João, e mesmo eu acho que deveria haver uma divisão nos iniciados, porque um miúdo sub-14 que nasce no início do ano, e um miúdo sub-15 que nasce no final do ano, é uma diferença de dois anos de maturação, e às vezes vamos dizer, não é muito, é imenso nessa idade. Por isso, ter em conta esse primeiro aspecto, segundo aspecto, a especialização, cada vez mais, e ainda bem que já tive sub-15, sub-17, sub-19, eu posso-te dizer que de vários atletas, graças a Deus, que chegaram, e é esse o nosso trabalho, e acho que é o trabalho de todos, deste painel, em exceção a ti, é nós conseguirmos que eles sejam profissionais de futebol, e eu tenho três casos que são profissionais de futebol, e que no ano em que eram iniciados não jogavam naquela posição, e no caso, no último caso, por exemplo, no Luís Serejo, que foi agora do Nogueirense para o Dubai, ele quando chegou às minhas mãos queria ser muito ofensivo, e hoje em dia é um trinco, por exemplo. Por isso, essa especialização deve ser criada, mas deve ser criada de uma forma cautelosa, porque a maior especialização no futebol é a alegria do jogador, isso não há, tu podes ver, tu podes olhar, tu podes achar que o jogador joga, encaixa melhor ali, e aí sim, o treinador tentar convencê-lo e fazê-lo acreditar que é o melhor para ele. Se não conseguís fazer isso, não vais conseguir o jogador, porque se o jogador não acreditar naquilo que tu lhe estás a passar, o jogador nunca vai chegar lá. Por isso, isso, a idade de começarmos, concordo com o João, sub-14, sub-15, começarmos a especializar, mas depois passamos para a parte a seguir, que é a coragem, a coragem de tu implementares as ideias, e a parte competitiva, porque é assim, nós estamos, é muito fácil dizer isto, mas tu chegas a um campeonato nacional de sub-15, e o João já lá esteve, e eu também, e tu tens que ganhar, além de formar, tens que ganhar, e eu acho que isso é, puxando um bocadinho a brasa à sardinha do clube onde estou, acho que é um bocadinho a nossa grande vantagem. Ok, somos um clube competitivo, mas à frente dos resultados, a estabilidade, e por isso é que conseguimos ter aí a coragem de jogar como jogamos, é a estabilidade de quer ganhas que quer perca, o objetivo é, por exemplo, conseguir chegar aos sub-19 do ano passado e este ano ter três jogadores profissionais. Ou seja, conseguimos aumentar três vidas, é um bocadinho isso que nós pensamos, a evolução diária, agora, é difícil, e eu acho que ninguém tem essa resposta, qual é a idade certa para tu especializares. Não há, não há, o que entram em séniores era extremo, e agora, e foi um dos melhores laterais do mundo, por isso, essa especialização é relativa. Agora, é muito importante, de base, teres uma experiência total e global que te faz conseguir a percepção de espaço, a relação eu-bola, se vier deste pequenino, depois é muito mais fácil. Aquilo que eu costumava dizer, quando estava no padronense, principalmente, era uma das frases do professor Zé Manel, era, estava sempre a dizer, importante o jogador ter relação com a bola, depois o resto nós tentamos trabalhar. Isto é decisivo, na minha opinião. Oh, Ricardo, deixa-me... Força, força, força. Só entrou um cara aqui um bocadinho daquilo que o Brasil estava a dizer, que são as vivências que eles têm, porque muitas vezes nós só estamos preocupados um bocadinho com o desenvolvimento técnico, se o jogador tem uma boa relação com a bola, e nós não os metemos a pensar. Eu acho que é essencial nós darmos-lhes, irmos ao longo da época, darmos-lhes diferentes funções. Pá, num jogo, ele tem que, o extremo direito tem que fazer isto, no jogo a seguir, podemos lhe dar outra função diferente. É óbvio que, sempre, de acordo com aquilo que nós estamos a ver do jogo, daquilo que nós achamos que é melhor para o jogo, mas eles irem experienciando essas vivências todas diferentes, em quase todas as posições, eles mesmo mudando de posições, porque eles às vezes chegam formatados, e aqui é quando eles começam mais ou menos a definir a função deles, mas é o que o Ricardo diz, eles, se calhar nos iniciados eles são o extremo direito, e chegam a juventude, e há um treinador que gosta dele, a defesa direito, ou a mesma ponta de lança, e eles vão mudando. E depois, se estiverem só formatados para algumas situações, não se vão adaptar bem, e é o que ele diz, nós temos que os preparar, essencialmente para o futuro, preparar essencialmente para o futuro. Nós temos falado muito nisso aqui, quando falamos dos modelos transversais, e ainda ontem o Tiago Quaresma falou de algo que já tínhamos falado nos programas anteriores, que era, por exemplo, um Bernardo Silva, que em vários momentos da sua formação pouco jogava. E depois, aí está, chega preparado na mesma, porque o trabalho formativo foi de excelência. E o próprio João Félix. Sim, sim, o próprio João Félix, exatamente. Nós temos um exemplo desses, falando aqui o que o Rui sabe bem, e eu falando da minha geração, por exemplo, de Boa Vista de 86, o Rui ontem deu aí dois exemplos da geração dele. O único jogador da nossa geração que não jogava tanto, é o que joga neste momento na primeira divisão, que é o Nuno Pinto, é um jogador que ao nível do Boa Vista jogava muito pouco, começou a jogar depois ao nível do Júnior, jogou connosco no Candal, começou a jogar nos Júnior de Boa Vista, e foi o único que jogou na primeira divisão. Deixem-me só aproveitar e dizer que o Gilberto Silva, que também conheço, estávamos aqui a mandar um abraço aos dois, ao Rui Pedro Asconcelos e ao João Miguel Guiado, e que vos adivinham o futuro radioso. Deixem-me só fazer uma pergunta sobre isto aos dois, para ir ouvir o Tiago e o Rui Pedro, e posso começar por ti, João, que estavas a falar. Nesta questão da especialização e naquilo que é a entrada em cena, digamos, do fator de rendimento mais em força a partir do sub-15, como naturalmente acontece, achas que, por exemplo, introduzir a análise aos adversários a partir dessa altura é importante na formação do atleta? Eu acho que nós devemos pensar essencialmente, principalmente ao nível do sub-15, mesmo a nível nacional, acho que devemos pensar essencialmente em nós. é importante termos algumas indicações sobre o adversário. Este ano, por exemplo, na primeira fase, a equipa do sub-15 do Caldas fizemos, tínhamos poucas informações acerca dos adversários. Na segunda fase tentámos adquirir um bocadinho mais, mas isto é sempre um bocadinho relativo aquilo que nós vemos do adversário, porque, por exemplo, nós tínhamos observações do Anadia, mas as observações do Anadia que nós tínhamos eram de setembro ou de outubro, porque isto entrou com um bocadinho noutro tema que nós vamos abordar, se calhar, um bocadinho mais à frente, que são os recursos que os clubes acabam por ter. No mesmo campeonato, recursos completamente... Não nos permitem fazer tudo, mas é importante eles perceberem que isso existe no futebol. Porque nós, é o que eu digo, nós estamos lhes a dar as primeiras noções quase do que é o futebol mais a sério do futebol de Onze. E é importante eles perceberem que existe também a observação no futebol e que temos que ter em atenção o que é que o adversário faz. É, por isso eu gostaria de ouvir a vossa sensibilidade para deixarmos esta partilha também. Ricardo, atua sobre esta questão. Se deve ou não ir introduzindo esta... Eu pessoalmente acho muito importante aquilo que o João disse, acho muito importante eles passarem por essa vivência, mas acho que vai depender muito da maturidade dos jogadores que tu tens à tua frente. Se forem jogadores que dominem e comecem a dominar o teu processo, o espaço, o teu estilo de jogo, aquilo que tu pretendes deles, sim, podes começar a aperfeiçoar e a começar a exigir cada vez mais e aí sim, metendo os outros. Atenção, estou-me a referir aqui a iniciados, estou-me a referir ao meu contexto. Estou-me a referir ao contexto de iniciado. O jogo 17 já se pode olhar mais por isso, não é? Sim, claro que sim. Agora, é assim, na minha opinião sim, mas por exemplo, ouvi há dois dias atrás Luís Castro a dizer que na equipa B do Porto não fazia isso. Ou seja, por isso, isto é o futebol, cada um tem a sua opinião e depois chegamos ao fim e por isso é que é bonito e por isso é que toda a gente pensa que pensa e sabe de futebol. Pronto, claro que transportando para o seu 17, sim, felizmente, e vamos falar nisso mais à frente, temos essa abordagem. Agora, eu acho que é fundamental nós hoje em dia percebermos o que é, o que é que nós queremos, aquilo que nós transmitimos aos jogadores. Porque o que é um futebol positivo, o que é um futebol que agrada. Ok, toda a gente hoje em dia quer ter a bola e quer dizer que tem a bola e que ter a bola é que é um futebol bonito. Mas uma equipa que defende bem, uma equipa que é organizada e que se fez uma boa observação do adversário, mata no sítio certo, na hora certa e ganha, também é uma equipa que cresceu e que cresceu com essa vivência e que maturou. Por isso, é difícil tu perceberes o que é hoje em dia um futebol bonito. Agora, nós somos, felizmente, somos um país que eu acredito muito, muito imolido a nível futebolístico. Acho que estamos um bocadinho à frente da grande parte dos países. Mas depois também depende daquilo que é ser técnico, não é? Porque hoje em dia técnica é ter a bola nos pés. Hoje em dia técnica, por isso, a observação ao adversário, na minha ótica, em sub-17 é decisivo. Muito mais para mim, que tenho menos recursos que os outros. Por isso, quanto mais souber, mais perto tento, mais tento fazer para chegar ao resultado. Acredito que num sub-15, de uma forma inicial e começar a abordar não tão específicamente cívico, mas sim, acredito que seja um... Começar a abordar, até porque até aí dificilmente acontece. Rui Pedro, hoje começas tu entre os residentes, para não ficares triste, não é? Como ontem. E na próxima ronda vamos ao Tiago Quarespa inicialmente. Mas a tua ideia sobre isto e já agora o que podes partilhar, o que acontece contigo nos teus sub-16, por exemplo? Sim. Para já, deixa-me enviar aí um forte abraço a vocês os dois. O abraço já é o normal. Já nos aturamos fora daqui e agora também nos aturamos aqui. Um forte abraço ao Ricardo, que é um treinador que acho que nunca defrontei, mas que conheço. Eu ouvi falar e, felizmente, das opiniões que tenho acerca do trabalho dele e da maneira de ele ser, são excelentes, são as melhores. Por isso, parabéns, Ricardo. Obrigado. Ao João Aguiar, é difícil falar de um amigo de infância, não é? Passamos tanta coisa. Deixa-me realçar. E o Ricardo disse que no futebol, às vezes, o grande vai para a defesa central, o gordinho vai para a baliza, no nosso tempo o gordinho jogava e ia à seleção nacional. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? E pronto. E isto para quê? Para também dar um bocadinho de... Espero bem com os jogadores do João Aguiar. Ricardo, desculpa dar aqui um bocadinho de cheiro. Não, não há problema. Não há problema. Espero que os jogadores do João Aguiar estejam bem. ou estejam a ouvir. Para mim, até é difícil tratá-lo por João, porque não é tratá-lo por Aguiar. Porque o Aguiar é um exemplo daquilo que se passa na formação. Foi um jogador, e espero bem que os atletas dele estejam a ouvir, inclusive as pessoas que trabalham com ele, foi um miúdo que veio para o Bovista, creio que com 14 anos, por aí, certo, Aguiar? Não nos iniciados. Foi dos jogadores que viveu o que é, que sabe o que é viver num lar de um clube que nem muito, quase ou poucas ou nenhumas condições tinha para ter os atletas a viver. É, vamos falar. Depois, felizmente, foi criado agora o novo lar do Bovista, e o João Aguiar é um dos exemplos que jogou, jogou muito bem, fez a seleção, e acima de tudo, isto mais para os jogadores dele, foi uma pessoa que se formou e está ligada à medicina, e muito bem, tem o seu curso superior, que além de treinador, e agora desejo-lhe as maiores felicidades como treinador, e o seu trabalho também fala por si, mas acima de tudo é um exemplo que dá para conciliar tudo. Muitas vezes dizemos, ah, tem quatro treinos, vai faltar um treino para treinar. O João, tempo fora de casa, desde Peniche até à Boa Vista, desde os 14 anos e formou-se na área da medicina, por isso, João, fica aqui os meus parabéns. Obrigado. E o que eles dizem faz sentido, e o Aguiar até comparou a chegada do sub-14 para o sub-15 como quando saímos dos juniores para os séniores, e é muito isso. Agora, também, na Associação de Flau Porto se criou o campeonato de sub-14, acho que é um campeonato positivo, onde só entra o mesmo jogador de 14 anos. Porquê? Porque é nessa idade que se nota mais a diferença, e quem já treinou o sub-14, que eu já treinei, e quem já treinou o sub-15 sente muito essa diferença. Não se sente tanto nos sub-16 para os sub-17, mas no sub-14 para os sub-15 nota-se muito a diferença, principalmente da fisionomia dos atletas. Deixa-me só dar um exemplo. Eu tinha um miúdo este ano que, tecnicamente, um miúdo muito forte, um miúdo que tratava muito bem a bola, mas ele era muito pequenino, muito pequenino. Ele vinha dos sub-13, era sub-14 ainda, um miúdo muito pequenino, e que em alguns jogos ele conseguia, conseguia expor o seu futebol, mas noutros, em que a bola andava, principalmente pela equipa adversária, andava um bocadinho mais no ar, e ele andava perdido no jogo. Era a diferença que o Ricardo falava ali um bocadinho à bocado. João, mas não há, deixa-me só, Rui Pé, desculpa só porque isto sempre parece-me importante. Depois aqui há um problema que há treinadores, não é uma crítica, mas há treinadores que nesta fase, às vezes, podem não ter a preparação necessária, podem ser ideias que deixam de ir estes miúdos, não é? Pois, eu acho que aí tem que haver um bocadinho mais gestão. É óbvio que havia jogos em que, se calhar, nós, como equipa técnica, percebíamos que aquele não era o melhor jogo para aquele jogador. Mas também haveria outros jogos em que, se calhar, logo na semana a seguir, e nós explicávamos, tínhamos o cuidado de explicar isso, não é só um, havia mais jogadores assim, tínhamos o cuidado de explicar isso, e na semana a seguir, ele estava lá dentro, num jogo em que nós percebíamos que havia mais, que as características eram melhores para aquilo, para o futebol que ele apresentava. Acho que tem que ser aí um bocadinho. Deixa-me só terminar, porque eu vou chegar ao que vocês estão a falar. Coincidência ou não, os dois exemplos que eu dei ontem, o Aguiar, para quem nos está a ver, ele até é de 86, eu sou de 87, a minha geração de 87, e ontem eu dei os dois exemplos que chegaram ao mais alto nível do futebol, inclusive, também, e ainda agora falou o Gilberto, que é o nosso amigo também de infância, que jogou, fizemos a formação todos juntos, e é o jogador que fez 300 jogos pelo Sporting, pelo Clube da Covilhã, que é o jogador que mais vezes pelo Covilhã jogou na segunda liga, não sei porque, aos 33 anos, o Gilberto, depois do Boa Vista, escasseou na nossa primeira liga. Lá está, é um daqueles exemplos, deixa-me falar também um bocadinho do Gilberto, que ele falou, e ainda bem que ele está a assistir, um abraço para ele, que é um jogador que demonstra que não é necessário ser um tecnicista nato para ser profissional de futebol e um grande profissional. É um jogador que qualquer treinador gosta de ter nos seus plantéis, além da qualidade que tem, mas não era um fantasista, nunca foi um fantasista, era um jogador, é um jogador que se pode dizer, era um jogador à Boa Vista. Se é um jogador à Boa Vista, o Gilberto é o jogador à Boa Vista. Tenho pena que ele esteja no Covilhã e não no Boa Vista, mas está a fazer um excelente trabalho no Covilhã. E pegando naqueles exemplos, e lá está, e foi mesmo coincidência ou não, foi na idade de sub-14 para sub-15, que o Ruben Ribeiro e o Pelé foram dispensados do Boa Vista, e no entanto o Pelé apenas e só chegou ao Inter de Milão, o Ruben Ribeiro chegou ao Sporting, e da minha geração de 87, que chegamos aos Júniors, o jogador que está, não falando do Bruno Pinheiro que anda lá pelas Ásias, ele anda a jogar aí por todo o lado, mas falando do que chegou mais longe, tirando desses dois que foram dispensados nesta fase que estamos a falar, sub-14 para sub-15, é o Marco, o guarda-redes do Santa Clara. É sim, já ontem disseste isso, exatamente. Tiago Quaresma, força, há aqui já algumas questões muito importantes sobre isto também, mas ouvir-te a ti agora. Sim, pegando um bocadinho nisto também, primeiro cumprimentar o João, que estou a conhecer agora, embora o Rui já tivesse falado dele, não é? E o Ricardo, também como ele disse, já trabalhamos no mesmo clube, é uma pessoa que eu conheço, acompanhei a chegada dele ao Padroense, falaste bem no trabalho que ele tem feito no Nogueirense, mas também aproveito aqui para relembrar o trabalho que o Ricardo não é só no Nogueirense, já no Candal fez, porque como eu disse, eu acompanhei essa chegada dele ao Padroense e lembro perfeitamente eu e o professor Zamanel irmos ver alguns jogos da equipa do Ricardo ao Candal, e estava lá e o Ricardo deve-se lembrar do Alexandre Sala, fazia parte dessa equipa, e não me lembro, e outros, entretanto outros jogadores, mas o Alexandre que está no patamar onde está, e mesmo no Padroense o Ricardo perde a subida ao Nacional de Iniciados no último jogo, portanto, já no Padroense perde a subida no último jogo, depois vai para o Nogueirense e o trabalho que já falamos aqui, portanto... É uma mala para o Padroense, no seu pequeno. É uma mala para o Ricardo, foram seis anos seguidos. Atenção, também é preciso dizer isto, foram seis épocas seguidas do... Diz? Foi contigo a primeira vez que não conseguiram subir, Ricardo? Não, não, não foi a primeira. Não, não, foi... Era eu, era eu que fazia parte... Era eu mesmo que fazia parte da equipa técnica. Foi ele que levou a linha preta, foi ele, foi ele. Foi eu que estraguei tudo. Foi eu que estraguei tudo. Portanto, opa, quanto a esta situação, já falamos muitas vezes disto, da questão de começar a olhar mais para o lado do rendimento, mais para o lado estratégico. Aqui na questão que nós estamos a falar aqui mais das competências individuais e coletivas, o Ricardo, por exemplo, tocou num ponto, e lá está, porque nós também temos trabalhado num ano e termos também aquela pessoa, no caso o professor Zé Manel, muitas vezes nos falava disso, a relação com bola é fundamental, e eu já falei aqui isso várias vezes, principalmente na iniciação, a relação com bola é extremamente importante. Ter contacto com a bola para desenvolver não só aspectos técnicos, não só... Exatamente, e não ontem falamos disso, não só aspectos técnicos, mas também a nível de aspectos de coordenação, de equilíbrio, capacidades coordenativas, basicamente, que às vezes nós não damos importância a isto, mas que são muito importantes no desenvolvimento do atleta, como ainda ontem nós falávamos, é impensável, até foi o mistério Pedro Cunha que falou, e é o que lida com os jogadores que estão num patamar profissional já, ter atletas que têm dificuldade a nível dos apoios, a nível de uma recepção orientada, e portanto a relação com bola é importante, principalmente na base do futebol, com os meninos com seis, sete, oito anos de idade. A partir do momento em que há a passagem do futebol de sete para o futebol de onze, e isso é consoante o clube, muda muito o escalão, porque nós temos clubes em que os atletas jogam o futebol de sete até aos sub-13, há clubes aqui na Associação de Futebol do Porto que têm que, a partir do sub-12, os atletas já passam a jogar futebol de onze. E há futebol de nove também. Exatamente, futebol de nove, ou seja, essa transição também é importante ser feita e tem que haver alguma sensibilidade da parte do treinador, exatamente para acompanhar a questão da maturação, e até já há aqui questões, como é que há, e todos nós já passamos por isso e já experienciamos isso, atletas que no futebol de sete sobressaíam e que naquele ano de transição para o futebol de onze sentem muitas dificuldades, o que é perfeitamente normal, é perfeitamente, o espaço é maior, a distância para percorrer é maior, às vezes é necessário meter uma bola a 20 ou 30 metros, quando nos anos anteriores ele só tinha que jogar a 10 ou 15 metros, os colegas são maiores, começa-se a dar, e como o João falou, alguns aspectos estratégicos do jogo, vai-se introduzindo aos poucos no futebol de onze. Embora eu defenda muito, nesta questão que é trabalhar o individual do jogador, ok, dentro de uma ordem, é uma equipa, é um desporto coletivo, tem que abrir uma ordem, tem que haver uma organização, mas eu acho que o foco deve ser o melhorar a capacidade individual, porque como o Ricardo diz e bem, o grande troféu de um treinador é trabalhar com variedíssimos jogadores e conseguir colocar um, dois, três, quatro no patamar profissional. Ou seja, é ele chegar a conseguir o objetivo dele, o objetivo do sonho é ser o jogador profissional. Portanto, eu acho que deve-se valorizar, e já disse isto aqui várias vezes, deve-se valorizar os aspectos individuais, sem dúvida, agora dentro de uma ordem coletiva, ok? Porque o jogo é um jogo coletivo, tem que haver uma organização, mas potenciar e o treinador estar atento, não é, ao individual, ao tentar tornar o atleta cada vez melhor e o jogador cada vez melhor. Eu acho que entrou ok. Sim, concordo com o que o João estava a tocar. Na questão da observação, eu concordo perfeitamente que com a entrada no futebol de 11 e principalmente em contextos mais competitivos, como é o caso do Nacional de Iniciados, mesmo aqui na Associação do Futebol do Porto, por exemplo, a divisão de, a primeira divisão de infantis é um campeonato extremamente competitivo. em que dá um contexto competitivo de grande qualidade aos miúdos. Focar, dar alguns toques sobre a estratégia, como o João diz, é importante falar em alguns aspectos. Podemos abordar o jogo ou podemos usar a nossa forma de jogar e treinar para anular o adversário em determinado momento, para aproveitar uma fragilidade do adversário para chegar lá com mais sucesso. Agora, acho que o foco tem que ser na nossa equipa. Acho que o foco principal tem que ser na nossa equipa. E um dos problemas é que muitas vezes esta linha entre nós focarmos na nossa equipa, mas dando algumas observações sobre o adversário, alguns treinadores perdem-se um bocadinho aí e depois começam a entrar no exagero, ou nem olham sequer para o adversário, não é? Ou então preocupam-se em demasia com o adversário, exatamente. Acho que é preciso ter um bocadinho de sensibilidade, perceber muito bem com que jogadores é que nós estamos a lidar. O Ricardo tocou. Perceber o contexto. São jogadores que já têm uma maturação a nível de jogo, um conhecimento a nível de jogo. Nós apanhamos equipas. Por exemplo, eu lembro-me da equipa do Ricardo no padromense. Eram miúdos que já tinham um conhecimento a nível de jogo acima da média para a idade onde estavam. E ele facilmente conseguiu colocar a equipa muito bem organizada e a jogar de uma maneira que não era normal. Eu, por exemplo, eu lembro-me facilmente, ele conseguia partir da estrutura inicial 4-3-3 e começar a organizar a equipa numa saída de bola em 3-4-3. E os miúdos, ao fim de dois, três meses, faziam aquilo com uma qualidade enorme. E víamos noutras equipas que não conseguiam. Portanto, o treinador também tem que ter esta sensibilidade. Perceber com que atletas, com que jogadores é que está a lidar. E depois a nossa comunicação, a partir de entendermos o contexto onde estamos, não só do clube, como vocês disseram, quer o Caldas, quer o Nogueirense, não têm ferramentas que outros clubes nesses campeonatos nacionais têm. Ou seja, vocês têm que usar outro tipo de ferramentas. Portanto, eu acho que aqui é fundamental as competências individuais e coletivas estarem sempre as duas interligadas. e apesar de haver um jogo coletivo que está acima de tudo, porque é em equipa que se joga e é em equipa que se ganha e que se perde e é em equipa que se cresce, mas acho que o individual tem que estar presente e tem que ser esse muito o foco do treinador. Ajudar o jogador a desenvolver-se individualmente. Porque é como eu digo isso aqui várias vezes, quanto melhores jogadores nós conseguirmos desenvolver e formar, mais equipas, equipas mais fortes, nós também vamos conseguir criar. Deixa-me só, eu não vou contar agora do João Aguiar, que ao ir para o treino no Candal e aqui conseguiu captar um lance aí, porque o Nicolás seguiu. Não vou contar isso. E eu só... O homem estava mortinho. Mas eu quero falar sobre a questão de, ah, veem os vídeos do adversário e nessas idades jogam em conformidade, dependendo sempre da forma que joga o adversário. Isso não vai de encontro um pouco à falta de coragem que falou o deputado Ricardo? De assumirem a sua própria forma de jogar? Era isso que eu queria salientar duas coisas. Primeiro, aquilo que o João disse do menino pequenino, que presumo que não jogava. Ele jogava muitas vezes. Não, sim, ok. Mas tu disseste-me que quando a bola andava por cima, ele não jogava. Mas tu tiveste a coragem de o deixar lá, tu tiveste a coragem de o trabalhar. E ele, se for preciso, daqui a três ou quatro anos vai ser o melhor jogador da tua equipa. E eu falo isso, porque o ano passado posso-te dizer que tinha um miúdo, que no início da época, nem a minha ótica, e tive uma conversa, ou algumas conversas tivemos, porque depois felizmente ali não temos departamentos para também tratar disso, mas tivemos uma conversa e nós achávamos que a nível de deslocação motora, o miúdo tinha algumas dificuldades e o miúdo trabalhou, conseguiu concretizar isso e a perceção de jogo dele, a perceção principalmente de relação bola-espaço, porque é aí que esses mais pequeninos conseguem ter uma relação com a bola e acima de tudo têm que procurar o espaço livre, porque são atropelados. E ele conseguiu criar isso e acabou a época titular. Lembro perfeitamente que faz uma fase final e faz uma fase final em que só não é titular num dos jogos. Por isso, essa coragem que tu falas é muito, muito importante e se o fizeste dou-te os meus parabéns. Em relação àquilo que o Tiago disse, desculpa João, e também há uma coisa muito importante, o problema é que acontece muitas vezes em sub-10, sub-11, sub-12, treinadores que preferem meter os grandes e quase fazer gol de baliza a baliza, sabes porquê? Porque têm medo de ser despedidos à terceira e à quarta jornada. Lá está. Aí sim eu elogio os clubes e nisso dou o maior crédito, nisso e em quase tudo, ou em tudo, ou no Garese, porque temos uma estrutura criada de que desde o Presidente, o Fernando Botelho, que é excepcional, presente, tanto critica como elogia, mas sabe o que diz, não é daqueles Presidentes que se perdes já está tudo mal. E o Sérgio, porque quando perdemos, ele vai buscar aquilo que fizemos de muito bem. E quando ganhas, ele vai buscar aquilo que fizeste mal. Essa é a diferença, aí é que te dá a coragem para tu fazes sempre mais e continuares com aquela ideia. Em relação ao Tiago, aquilo que o Tiago disse, eu concordo plenamente, sabes porquê Tiago? Porque tecnicamente hoje em dia o jogador é, tecnicamente é muito bom porque faz uma finta, um grande passo, um grande remate. Esquece que um grande corte é de uma execução técnica brutal, um cabeceamento orientado num corte é muito, muito, muito importante e isso decide os jogos. Porque um drible, tens de 10 em 10 minutos, vamos falar assim. Um corte, se calhar tens de 20 em 20 segundos. E então, aí essa, pronto. Em relação àquilo que o Luiz disse, eu entendo o que estás a dizer, por isso é que eu disse, muitas das vezes, dentro das nossas ideias, analisarmos o adversário e mostrarmos a fragilidade do adversário. Ou seja, eu não vou mudar a minha ideia, mas sim mostrar o caminho à minha equipa que, por aqui, se confiarem em mim, por aqui vai ser mais fácil. Se pressionarmos aqui, se pressionarmos assim, se calhar neste jogo. Por isso esta capacidade que o Tiago disse, de ter sub-15, e é verdade, tinha uma equipa muito maturada, tinha uma equipa com excelentes jogadores. Não digo que não, tinha, tive o ousar de apanhar um Varzim fortíssimo nessa ano. Também, com excelentes jogadores. E depois vieram a ser meus atletas no Nogueirense. Quer alguns do Padroense, quer alguns do Varzim. E essa perceção, e esse caminho, se os jogadores não acreditarem, e essa mudança, como o Tiago disse, de um 4-3-3, para um 3-4-3, mas se for preciso, num momento de pressão, até já vais pressionar com dois homens na frente, e já vais mudar, e já vais pressionar em 4-4-2, essa perceção, por isso é que dizemos, o que é um sistema tático, ok? Tu mantens as tuas ideias, mas as ideias é ter a bola, recuperar, agora tu vais ter que indicar o caminho mais perto, para tu conseguires recuperar a bola, teres a bola, e a seguir, chegares à baliza. Porque não te adianta também teres as tuas ideias, se não chegares ao golo. Não te adianta tu pôres as tuas ideias, se não criares crença nos jogadores, de que não, este é o caminho mais certo, o mister disse, aconteceu, então, vamos. Agora, depende daquilo que tu consideras ideia, porque eu tenho a minha ideia, e se calhar partilhámos, eu acho que tens uma ideia perto da minha, por aquilo que já acompanhei nunca vi jogos teus, mas sim, e mesmo o Rui também, já vi vários vídeos do Rui, principalmente quando estavas no canal, tu vinhas vários vídeos, eu seguia, por isso eu vou vendo toda a gente, o Tiago já vi pessoalmente, por isso parecemos ter uma ideia, agora, da ideia depois falta o modelo, e é isso que, por exemplo, no Nogueirense, nós, a estrutura no Nogueirense faz uma observação, quer de miúdos, e muitas vezes vai buscar o suplente, e tu dizes, mas o outro é que é titular, pronto, mas aqui ele encaixa na nossa ideia, e se calhar o grande não vai encaixar na nossa ideia, e exatamente igual aos treinadores, os treinadores são vistos dentro da ideia, bem ou mal, muitos criticam, pá, eu acho que é difícil criticar o trabalho do Sérgio, mas ainda há quem o faça, o Sérgio escolhe, e é verdade, escolhe, nesta altura nós temos muitos treinadores a cair para o Nogueirense, graças a Deus, e sinto-me lisonjeado por isso em assumir a equipa que está numa primeira divisão nacional, agora, nós escolhemos dentro da ideia, mas depois dentro da ideia, na primeira entrevista, ou na segunda, porque a primeira é para ele perceber, e ele diz-te, tu tens a ideia, agora o modelo, a criatividade é tua, agora segue, e depois eu vou criticar. Não, mas eu estou dizendo que o sistema tático é para o quadro, e depois o que faz as diferenças de nada. É, como a professora Luz Castro disse, é para a entrevista da UEFA, e mesmo assim às vezes bem mal. Sim, e o Ricardo tocou aqui só num voto, para finalizar, que é a questão… Tem que ser tempo para todos outra vez. Sim, 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 eu ainda ontem referi a questão do Mr. Abel, do Abel Ferreira, que fala aqui nos aspectos defensivos, e é algo que eu também já falei aqui há uns programas atrás, nós valorizamos muito, e o futebol português, o típico jogador português, é um jogador muito técnico, de jogo positivo, de querer jogar para a frente, de querer chegar ao golo. Mas é tão importante, se calhar, aquele médico criativo consegue detectar e identificar o espaço e meter um passe de golo, como também é o defesa, que consegue antecipar o que o adversário vai fazer, portar uma linha de passe, fazer uma interseção e recuperar a bola. Portanto, o defender bem, o defender bem, também é uma arte, a arte não é só a criatividade, também é a criatividade a defender. Eu acho que é uma arte mais difícil. Exatamente, exatamente. Deixem-me só, Ramel, deixem-me só dizer aqui o… Eu estou para ter perguntas do público. Sim, é rápido, é rápido, só responder aqui ao Tiago um bocadinho daquilo, no princípio que ele estava a dizer, e que já tínhamos falado, que o individual é sempre importante, e o mais importante. Mas eu acho que o grande desafio que nós temos enquanto treinadores de formação é tentar colocar esse desenvolvimento individual em exercícios e pensar constantemente em exercícios que consigam meter esse individual, mas que ao mesmo tempo a gente esteja a trabalhar o coletivo, porque é fácil nós trabalharmos o individual. Nós metemos cinco cornos e metemos o miúdo a dribular os cinco cornos e ele está a trabalhar, está-se a desenvolver individualmente. Agora, pegarem exercícios em que eles tenham muito contacto com bola e em que haja também já alguma abordagem ao nível daquilo que a gente quer da nossa ideia de jogo, acho que isso é importante. Eu quando falei do individual, João, é muitas vezes o feedback dentro do exercício que estás a fazer, o treinador ter o foco e às vezes perceber que o atleta se calhar está a fazer determinado movimento, determinada tomada de decisão que está errada e ter o feedback. E muitas vezes, nós já passamos por isso, muitas vezes o treinador não tem esse foco e essa iniciativa de chamar o jogador e de lhe explicar aquilo que ele pretende daquele jogador. E é isso que eu digo, dentro da ordem coletiva e do jogar coletivo, nós darmos este tipo de feedbacks para o jogador ir percebendo cada vez mais a ideia e o modelo de treino e de jogo e fazer com que ele evolua. Meus amigos, vamos avançar porque ainda estamos no primeiro tema, são cinco ou seis e já foi quase uma hora à vida. Duas perguntas, vou juntar para o João Aguiar e para o Brasiela, de quem nos segue, até porque tanto o Tiago como o Rui Pedro já foram falando destes temas em anteriores programas. Primeiro, quando vocês conseguem o objetivo, estão num campeonato nacional e o objetivo é a manutenção, se é difícil manter os níveis de concentração na segunda fase e, por exemplo, até aqui dado o exemplo do próprio Caldas, esta temporada, mas se é difícil depois, ok, consegues a manutenção nacional, como é que se motiva e como é que se deixa a concentração na segunda fase? Uma pergunta, não sei se vocês acham que deveria existir uma competição nacional no sub-14 ou sub-13, porque diz aqui o Gabriel Fernandes, há pouca competitividade em algumas associações. No entanto, também, por causa disso, deveria exatamente colocar demasiado foco no rendimento cedo demais. Portanto, força, João Aguiar, podemos começar por ti estas duas questões. Pronto, em relação à primeira questão, foi uma situação que, de facto, esta época aconteceu, nós classificámos para a segunda fase e automaticamente já não desceríamos de divisão. Na época anterior tive, precisamente, a experiência contrária, em que andámos a lutar mesmo até o último minuto e foi assim mesmo. É assim, para clubes como o Caldas, e é importante para quem nos ouve que há sempre aí muita gente do lado lá que não é de clubes tão grandes como os que têm passado por aqui, um clube como o Caldas. É óbvio que há sempre um sonho de chegar a uma terceira fase, em sub-15, mas sabemos que não é fácil. E tudo depende daqueles primeiros 4, 5 jogos. E, no nosso caso, nós tivemos o exemplo da Anadia e do Maria Alves, que arrancaram ali nos 4, 5 primeiros jogos com vitórias e foram por aí acima e nunca mais ninguém nos agarrou. Para nós, eu acho importante que não conseguindo atingir esse objetivo, porque nós temos que definir objetivos para os miúdos. E eu, nós no início da segunda fase, nós não poderíamos dizer outra coisa aos miúdos que não fosse, nós queremos ir à terceira fase. Não havia mais objetivos nenhum. Nós já não deschíamos de divisão. É óbvio que isso acarreta outras coisas. Acarreta nós chegarmos, se calhar, a meio do campeonato e percebermos que já não conseguimos atingir esses objetivos. Mas aí já nos dá bastante mais liberdade, se calhar, para fazermos, e não falo no caso do Caldas, porque os resultados, aqui como o Ricardo dizia no Caldas, os resultados também não são o mais importante. O mais importante é a formação do jogador, o desenvolvimento do jogador e tudo isso. Mas, não conseguindo atingir um objetivo, chegando a meio da segunda fase, por exemplo, temos que começar a pensar noutras situações, em dar mais minutos àqueles que jogaram menos tempo, em ir rodando a equipa, fazendo isso tudo, mantendo-os sempre motivados. E a motivação neles é semana a semana, porque eles, mesmo sabendo que não conseguimos já atingir aquele objetivo da terceira fase, o objetivo deles tem que ser vencer semana à semana e cada vez trabalhar mais, e eles ficam tristes no domingo quando perdem, mas depois na terça-feira nós temos que estar lá para lhes levantar a cabeça e para lhes dar novos objetivos para o domingo a seguir, e se vencermos no domingo a seguir, eles já esqueceram um bocadinho aquilo, a derrota do domingo anterior. E temos que os ir motivando dessa forma. Não há um objetivo concreto, mas o objetivo que lhes temos que meter sempre, e isso eu acho que eu e a minha equipa técnica temos incutido sempre nos nossos jogadores, é o desenvolvimento deles. É eles perceberem que ontem eram assim e que amanhã têm que ser melhores e eles olharem um bocadinho para trás e perceberem aquilo que eram há três meses atrás e aquilo que são agora, aquilo que não conseguiam fazer e já conseguem, ou então às vezes ao contrário, coisas que conseguiam fazer e agora não conseguem, e são esses objetivos que nós temos que ir tendo com eles. E aquela outra questão? Eu lembro-me de há uns anos atrás, eu penso que não o joguei, mas por exemplo aqui o Peniche até chegou a uma fase final, eu penso que em infantis, havia um campeonato, eu não sou dessa altura, mas havia um campeonato nacional de infantis. Eu penso que é verdade, há muitas associações em que não há competitividade, eu ia falar um bocadinho disso mais à frente, que é, eu tenho minutos que me chegam aos sub-15 e eles já jogam futebol há 6, 7, 8 anos e eles se calhar perderam 3, 4 jogos na vida deles, eles não perderam mais jogos. E depois eles chegam aos sub-15 e têm uma derrota e aquilo é o fim do mundo, é o fim do mundo, e penso que deveria haver um bocadinho mais de equilíbrio, um bocadinho mais de competitividade, se calhar um bocadinho nos modos que se faz no futsal, em que há uma primeira fase distrital e depois os campeões distritais ou os dois primeiros de cada distrito irem disputar uma fase nacional, até para os clubes de maior dimensão, seria um bocadinho melhor, mais competitivo. Se bem que, para mim, abaixo dos sub-14 o resultado interessa pouco ou nada. Mas na Associação Flávio do Porto já tiveram uma ideia boa, que é, fazem a primeira volta nas séries todas e depois vão logo, os primeiros fazem o campeonato dos primeiros, acho que foi uma das boas ideias que a Associação... Além de que, para mim, para baixo dos sub-14... Mas estamos a prover, vamos ver muito o resultado. Sim, mas todos somos unânimes e dizemos, e não tenho disse isto, dos sub-14 para baixo o resultado não é importante, mas é um problema que está na raiz, que é haver competição em as associações, darem pontos, haver um campeonato a pontos nestas idades, por isso há um contrassenso, nós treinadores não damos valor ao resultado do sub-14 para baixo e, no entanto, estamos nas associações que há campeonatos e então... Tu não dás, mas há clubes que eu sei que dão... É isso, é isso. Eu vejo presidentes de clubes a dar os parabéns ao treinador que foi campeão do sub-9. E a mandar... É assim, também não vamos dizer que vamos jogar para perder, ninguém joga para perder, a gente fica satisfeito de ver os miúdos agora. Depende daquilo que é a avaliação para... Eu, em relação a esse tema, eu sinceramente, eu acho que se fosse eu a mandar, e há tanto dinheiro no futebol, ainda agora se vê que há tanto dinheiro no futebol para ajudar a clubes profissionais, mas se queremos tanto falar da formação, porque não direcionar algum dinheiro para, por exemplo, fazer aquilo que o João disse, manter e fazer durante uma época, fazer três campeonatos e chegavas ao final do campeonato e arranjavas os quatro primeiros de cada série e iam jogar para Viseu e faziam um fim de semana, um torneio. Essas vivências que os miúdos nunca faziam esquecer. É o que nós nos lembramos. E depois irias ter um torneio competitivo, porque eram os quatro de cada série, de cada distrito, o que fosse, os quatro últimos vão jogar com os quatro últimos, são jogos equilibrados. Ou seja, isso sim, criar competitividade, criar alegria, criar os miúdos acreditarem. Agora, uma equipa que vai em último, que tem 180 gols sofridos e três marcados, e o treinador até quer formar, mas leva com a tristeza dos meninos, chega ao final e não pode fazer. Pá, acho que aí podíamos melhorar muito, já que há esse dinheiro. E parece-me que esta situação seria algo até acessível, porque há centros de estágios que estão praticamente parados e a Federação tem acesso a isso. O Jamor agora, por acaso, está a ser utilizado, mas teve anos e anos a fim sem ser utilizado. Podia perfeitamente criar-se ali um fim de semana ou um dia, nem que fosse um dia. Pronto. Acho que nesse sentido. Em relação à frustração, que vamos lhe chamar assim, depois de passarmos e não conseguirmos, eu vou transportar isto para outra fase. Por exemplo, o Tiago falou-lhe bem, eu no padronense fui campeão de série, eu não ganhei-se nos dois primeiros anos de 2017, fui campeão de série e não subi nos três. Sabem porquê? Porque chegamos lá, vamos à fase final e vamos um bocadinho convencidos de que, ou seja, e eu fui fazer um apanhado, o ano passado fiquei em segundo lugar e eu dizia sempre a brincar. Normalmente o segundo classificado desta série sobe, e quem é que subiu? O segundo classificado daquela série. Aquele aspecto, e eu vou-te dizer e digo isso, eu há duas jornadas ou três jornadas do fim recebi o Penafiel, que foi a equipa que foi comigo à fase final, de que podia subir, depois foi o Penafiel, o Rio Abo e o Boa Vista, ou seja, três equipas profissionais, que os xenas são profissionais, não é? E ele veio 4-0, 4-0. E eu conhecendo os meus atletas do ano passado, como conhecia, e muitos estão aí, eu olhei para eles, na segunda-feira, tristes, cabis baixos, mas também porque vinhamos de oito vitórias seguidas, por isso é que aquele jogo também correu assim um bocadinho, o estarem convencidos, e eu disse ali, este foi o jogo da subida, e ninguém se queria acreditar. Pois é, na primeira jornada recebemos o Penafiel em casa, a perder um zero, tivemos a capacidade e a força de dar a volta para 2-1, e a partir daí, por isso, eu entendo quando tu dizes ir a uma segunda fase, a mim aconteceu-me o contrário, e este ano estive muito perto de ir à segunda fase de juvenis, tive a um jogo decisivo, se ganham ou passam em casa, praticamente tinha garantido, a faltar duas ou três jornadas, garantia, não matematicamente, mas muito, muito provavelmente garantia, e o que é que acontece? A partir daí faço sete rotas seguidas, porque aquela descrença, e tive um atleta que teve a coragem de me dizer, o que não devia ter acontecido, mas disse, eu acho que o erro foi nós olharmos demais para a segunda fase, quando o objetivo até era a manutenção, por isso, a partir do momento em que transmites aos teus atletas os teus valores futebolísticos, as tuas ideias, e os fazes acreditar, eles também engrandecem, agora o problema é quando lhes tiramos o tapete e as coisas não são como nós queríamos, porque também, tal como tu, estamos nem realidades inferiores, e eu digo que este ano no Campeonato Nacional de Sub-17, fico atrás de todas as equipas que são profissionais, todas, Primeira e Segunda Liga, todas, ou seja, eu fui o primeiro dos distritais. E mesmo assim chega Braga e perco no último minuto, aos 99, no primeiro jogo de Sub-17, a 90 minutos, aos 80 minutos eu estava empatado, ou seja, fica um, e é em Braga, que tu chegas a Braga, e o primeiro impacto dos miúdos, imagina, miúdos vieram da segunda distrital, ok, estão não no Guarense, mas vieram da segunda distrital, e entram na cidade esportiva, que já todos nós entramos, e ficam, nós já estamos a perder um zero, eu entrei e já estava a perder um zero, e consegui empatar o jogo, e consegui pôr o Braga a tremer, e vou-te dizer que sofro o golo, e infelizmente, e o Remo sabe, e mando-lhe um abraço que ele disse que ia ver, o Custódio era o treinador da Sub-17, e era para estar hoje aqui connosco, mas por outros motivos não pode estar, e ele, ele sabe perfeitamente que faz-me o golo numa altura em que nem eu, nem ele acreditava, o jogo estava acabado, estava, o Braga não fazia nada, ok, vais-me dizer, era justo o empate, se tiver alguma felicidade em alguns lados faz parte, agora, era justo, mas nós praticámos o nosso futebol, então se fosse ver o jogo, nós tentámos, nós fizemos as nossas ideias, nós abrimos, nós tivemos uma primeira fase de construção, completamente, com os laterais projetados, com os interesse por dentro, três homens lá atrás, e sem medo de jogar com o Braga, agora, fomos felizes? Não, perdemos na mesma, não é? Esforça, João Aguiar, queria-te saber algo. Não, e até perguntar aqui ao Ricardo, se ele não acha que esta situação, que nós colocarmos alguns objetivos, e de eles, às vezes, não serem atingidos, não os faz crescer, eu acho que os faz crescer também imenso, eles têm que lidar com a desilusão também, ao longo das épocas que vão tendo, sejam iniciados, sejam juvenis, sejam júniores, eles têm que, eu penso eu, têm que ter alguns objetivos, e se eles não conseguem esses objetivos, esses objetivos vão fazê-los crescer, de certeza absoluta. Sim, mas eu acho que essa definição de objetivos, eu falo, acredito também, penso assim, porque estamos, nós estamos aqui a falar em formar, mas nós também temos o fator resultado, é óbvio, campeonato nacional, chegas a um patamar em que não podes, porque senão também não consegues formar, ninguém consegue formar melhor do que em cima de vitórias, e é muito mais difícil tu teres essas vitórias no campeonato nacional, e eu preparei a equipa para isso, e eu disse-lhes, este ano vamos perder mais que o que ganhamos, mas o importante não é a derrota, o importante é nós aprendermos com a derrota, e eu acho que esse desafio temos que tentar criar nos exercícios diários, criar nos objetivos diários, depois passares nos objetivos semanais, e se tiveres, vamos falar de forma concreta, uma equipa que te apoie, e que consiga-se objetivos semanais, é aí sim começares a ver os objetivos mais à frente. Porque se tu não criares o objetivo diário, por exemplo, tu chegares a um treino, e eu não sei como é que vocês trabalham, mas tu chegares a um treino, e não tens noção dos objetivos, e os miedos não terem noção dos objetivos do treino, chegares ao fim e se o treino foi bom, porquê? Porque transpiraram? Não, estamos num contexto de formação, de ensinar, acima de tudo nós hoje em dia temos que ensinar, por isso, acho que é, olha, e fico contente por ler, olha, esse comentário é de um menino que infelizmente jogou pouco, jogou pouco este ano, e mesmo assim diz o que diz, por isso eu fico contente com esta observação. É, e é ele que vão ser para o melhor feedback, vamos introduzir já o próximo tema, porque estamos a tocar já a primeira hora do programa, e depois falta-nos tempo para abordar, mas o importante é desenvolver bem os temas que temos aqui, e agora será um tema eleito pelo Ricardo Brasiela, quadro competitivo do Sub-17, tivemos um bocadinho na realidade do João Aguiar, agora um bocadinho a tua também, sendo que também pedir a opinião de todos os presentes, como é lógico, como sempre, e aproveito que vamos falar do quadro competitivo do Sub-17, para também lançar como subtema, porque vai entroncar certamente nesta análise, são os diferentes contextos do futebol de formação, os clubes grandes versus os clubes de menor dimensão, a disputar os mesmos campeonatos, infraestruturas, equipas técnicas, jogadores, etc, que acaba por tocar também um bocado a realidade de vocês todas, da experiência que vocês têm no futebol de formação. Força, Brasiel. Em relação ao quadro competitivo, primeiro nós temos que perceber o que é um quadro competitivo, um quadro competitivo, e presumo que toda a gente que prepara as competições pensa primeiro no jogador, na formação dos jogadores, ainda ontem tivemos uma formação com o Mulheiro, e ele dizia, o objetivo de todos os clubes será que o jogador possa chegar lá em cima, seleções, profissionais, pronto, primeiro criar competitividade, o que eu acho que numa primeira fase há competitividade no Campeonato do Sul 17. Depois, qualidade no jogo. Depois, qualidade no treinador. Depois, espetáculo. E só depois é que tu consegues ir buscar o mais importante, que é a qualidade do jogador. Se tu não tiveres a qualidade do jogador, não vais ter nada, nada do que falamos. Não tens espetáculo, não tens qualidade do jogo. Se eles, não tens qualidade de treinador, porque o treinador depende daquilo que está à frente. Não me venham dizer que nós, que nós, desculpando o termo com paus de vassoura, vamos ser bons treinadores. Não vamos. Vamos melhorar, melhorar, mas chega a uma altura em que estagnamos. Precisamos de outro objetivo. E os meninos também. E os meninos também, exatamente. Por isso, eu acho que, e voltando ao quadro competitivo do Sul 17, estagna em março. E eu não posso ter uma equipa, por acaso houve o Covid, e nós todos somos Sul 17. Porque o Campeonato do Sul 17 ia acabar. O Campeonato do Sul 17 estava a uma semana, tirando a terceira fase, não é? Porque aí beneficia aos clubes grandes e entronca aí, entronca aí. Todos os outros clubes. O Campeonato do Sul 17 ia acabar. Então, se o Campeonato do Sul 17 ia acabar em março, o que é que tu vais fazer até agosto? Porque se não tem agosto é que voltas a recomeçar. Então, por acaso, nós tínhamos uma parceria com alguns clubes e criada pelo Fomalicão, desde já não vai acontecer, mas agradecemos o convite porque também é bom sinal. Em que escolheram oito equipes, quatro equipes, cada associação, íamos fazer um torneio interno, em que nós arranjávamos os árbitros, em que nós, ou seja, nós treinadores, nós clubes, nós Nogueirense, Fomalicão, Boa Vista, mais alguns clubes que iam estar, preocupámos-nos com a formação desses atletas. Porque se não, olhas para a federação, e a federação está preocupada com os quatro primeiros, que vão à segunda e à terceira fase. Porque os outros acabam em março, e acabaram em março, estás cinco meses cheio, tens doze meses num ano, praticas sete, paras cinco, estamos agora na quarentena e os miúdos estão a sentir isso. Por isso, aquilo que eu costumo dizer é um Campeonato de Sud-17, e não, eu disse isso ao Joaquim Mineiro, o Campeonato de Sud-17, todos os anos tem Covid. Brinquei um bocadinho com a citação. Em relação, não sei se ele quer falar primeiro. Podes ir ao outro subterro? Em relação às infraestruturas, em relação... E a diferença dos contextos, não é? É assim, eu acho que primeiro temos que ir às equipas-mãe. A partir do momento em que tens equipas profissionais, em que tens outras condições, outros espaços, graças a Deus nós agora no Garense vamos ter um segundo campo finalmente, vamos ter um apoio para ter um segundo campo finalmente. E o Sérgio falou disso outro dia. Mas tu olhas para uma equipa como o Braga, em que tens de tudo, de tudo. Temos de tudo. E então, a partir desse momento, nós, e acredito que o João sinta o mesmo, nós, eu a nível de treino não me sinto nada inferior aos treinadores que estão nos tais clubes grandes. Ou seja, eu até te digo mais, nós para conseguirmos combater a força deles e as condições que eles proporcionam, quer a nível de scout, quer a nível de nome. Porque felizmente nós no Garense hoje em dia os miúdos querem lá estar. O Sérgio disse e bem outro dia, nós não obrigámos ninguém a estar no clube. Os atletas querem estar no clube, procuram o clube. Temos imensos jogadores a cair para o clube. Mas porque sabem da forma que nós trabalhamos. Agora, isso não chega porque nós, se tivermos um miúdo, nós não vamos à luta com o Braga. Se o Braga quiser um miúdo, por isso há quatro ou cinco clubes e eu acredito neste momento que sejam quatro ou cinco clubes. Há quatro ou cinco clubes que, pronto, que se quiserem enfraquecer as equipas, enfraquecem. E essa é a realidade. Por isso é que eu acho, e o João dizia bem, eu digo-te, é motivo de orgulho perder aos 99 em Braga? Claro que sim. Claro que sim. E eles têm tudo e tu vais lá com, eles são um tubarão, nós vamos lá com um peixe miúdo e sais lá com eles a tremer, e sais lá com eles a olhar para nós quem são estes. Pá, claro que sim. Claro que sim. Agora, faz de nós, e de nós, quando digo nós, inclui equipa técnica, inclui todo, clube todo, inclui acima de tudo os jogadores, faz de nós ter que ser e ter que evoluir muito mais do que eles. Eu acho que temos o dobro do trabalho, temos de ter o dobro da atenção na observação, o dobro da atenção no pormenor. Se calhar tu próprio e pegares, e aconteceu-me a mim, e acontece, se calhar, ao João, pegares no teu carrinho e já tens observações, mas vais tu ver, porque às vezes ver no vídeo, o vídeo ficou mal gravado. Nós temos esse departamento, mas esse departamento, à beira de um Braga que tem o jogo do Rio Abo, do Rio Abo contra o Guimarães, do Rio Abo contra o Braga, do Rio Abo contra o Passos, do Rio Abo contra o Mugueses, eles têm os jogos todos. Ou seja, aí consegues, ao contrário do que tu dizes, tens uma observação em setembro, e eles ali têm uma observação da semana passada, dá 15 dias, e se for preciso dá 3 semanas. Nessa diferença, nessa diferença eu acho que há, acho que há, a nível de nome, a nível de infraestruturas, a nível de jogadores, pelo nome, a nível de equipas técnicas, tenho as minhas dúvidas. São mais, são mais, chegam ao qualquer campo. Tem mais gente, tem mais gente, mas a qualidade... Se tem um qualquer campo com 10, 12, nós até nos assustamos, não é? Mas... É verdade, é verdade, é verdade. João Aguiar, força, os dois temas, não é? O que é que tu parece o quadro competitivo? Falando um bocadinho do quadro competitivo, eu estou de acordo aqui com o Brasilela, e não pode acontecer. Não pode acontecer, nós chegarmos a marco, e isso aconteceu neste... Aconteceu o ano passado, este ano aconteceu por forças maiores, mas aconteceu o ano passado. E não haver mais, não haver mais competição. No nosso caso, e agora falando aqui especificamente do caso do Traudas, e o ano passado também aconteceu tudo nisso, a Afeleria tomou a liberdade de fazer aquilo que o Brasilela estava a falar que os clubes fizeram entre eles, aqui a Afeleria propôs isso. E propôs a cada clube do Nacional que não tinha passado, ou seja, que tinha acabado logo ali a segunda fase, quem quisesse fazia-se um campeonato entre esses clubes. Nós, felizmente, tínhamos, penso que eram seis clubes da Afeleria que estavam nessa situação, eles convidaram também os clubes da Associação Futebol de Santarém para quem quisesse, e agora seguiríamos com isso, como aconteceu o ano passado, e aí já teríamos mais ou menos competição até maio, junho, até a final de maio, e penso que aí já seria mais, seria uma boa solução. Até porque nós não nos podemos esquecer que nós temos miúdos que, por exemplo, os sub-14 que tiveram na minha equipa este ano, no próximo ano, eles serão sub-15, eles acabam o campeonato em março, mas, se tudo correr bem e se estiverem na nossa equipa, em julho estão a treinar outra vez. Agora, há sub-15 meus deste ano, que para o próximo ano são sub-16 e vão disputar o campeonato distrital e já não começam em julho, só começam os treinos em setembro. São muitos, é muito tempo sem competir. E já para não falar que começamos em julho, em que sabemos que muitas das famílias, as férias que têm são em julho, são em agosto, e quem é que somos nós nestes clubes mais pequenos? Se calhar se for um Sporting, o Benfica, a dizer não, o miúdo não vai de férias, ele não vai. Agora, para nós não é fácil dizermos que, não, o miúdo não pode ir de férias, quando é o único mês que os pais têm para ir de férias com o miúdo, e nós ficamos um mês sem trabalhar com o miúdo. Os quadros competitivos têm que ser... Mas estás a ver, desculpa, mas se for um miúdo do Porto, o pai se calhar já tem atenção e não o leva de férias porque ele vai ter competição. Já foi de férias antes, é a mentalidade, é a mentalidade. Nunca fui de férias, não, nem o Aguiar. É a mentalidade, é verdade, não? Eu estava de férias em Gaia, e os meus pais iam para lá ter comigo. Até os dois nunca tive férias. Agora é ver se já vai começar a outra ronda, mas deixa o Aguiar terminar. Força, João. Pronto, só em relação àquilo que estávamos a falar, e acho que isso é um tema importante de se falar, porque como já falámos anteriormente, temos tido aqui os exemplos de clubes maiores. E isto não é num sentido perjudativo de complicar, ou seja, do que for. É mais no sentido dos clubes pequenos, ou digamos mais pequenos, e não falo neste caso concreto do Caldas, porque o Caldas é até um clube bastante bem organizado. Mas nós sabemos que os clubes têm que tentar cada vez mais, é óbvio que nunca vão conseguir chegar à mesma dimensão. Mas têm que tentar, no máximo, chegar às condições que esses clubes têm. Porque nós, por esse país fora, há exemplos de clubes que não investem em fisioterapeutas. Às vezes temos 100 miúdos, 100 miúdos a treinar num campo, e não há um fisioterapeuta nesse clube. Não há diretores. E porquê é que nós, às vezes, dizemos que nós, treinadores da formação, temos que ser pau para toda a obra? Temos que fazer Santos, temos que fazer as equipas, temos que fazer tudo e mais alguma coisa. Mas há diretores. Os clubes têm que caminhar um bocadinho mais no sentido de ir buscar essas pessoas que, o Rémulo no outro dia fez uma publicação um bocadinho, essas pessoas que são um bocadinho invisíveis nos clubes. Os chamados mensajistas, os diretores, os roupeiros, isso tudo, tudo isso nos vai tirar de trabalho. E é nesse sentido que nós, muitas vezes, como o Ricardo diz, às vezes chegamos lá e ficamos a olhar. É óbvio que sabemos que também trabalhamos bem, que também temos as nossas condições, mas os clubes tentarem cada vez mais aproximar-se daí. Porque depois, com isso, também vão conseguir prender mais miúdos. Se calhar há miúdos que, no sub-15, se virem que o clube da zona deles, por exemplo, aqui da zona da região de Leiria, que tem condições, se calhar esse miúdo já não vai tão cedo para um Benfica ou para um Sporting. Já conheço que os pais têm mais tempo num clube dito mais pequeno porque as condições são de excesso. Os clubes têm que dar condições para isso. não podemos chegar a um campo e uma equipa que joga futebol 11 estar uma semana inteira a treinar num oitavo de campo ou num quarto de meio campo. É nesse sentido que os clubes têm que tentar aproximar-se um bocadinho mais e tentar dar um bocadinho mais de condições aos seus jogadores. Porque hoje em dia, sabemos, todos os jogadores pagam para jogar na formação. Em maior parte dos clubes, Luís, não, Tiago Quaresma, Luís é o teu primo, se tiver o Luís já vai dizer. E ele é que é o verdadeiro, portanto, machado, força. Não, em relação ao quadro competitivo, acho que o Ricardo, que vivenciou esse quadro competitivo este ano, já disse tudo. Acho que dos campeonatos nacionais é aquele que menos lógica tem. Porque quer o de júniores, quer o de iniciados, aí é porque isto tem-se praticamente até ao final de maio, o que já é algo normal. Acabar ali no final de maio, início de junho. Agora, um campeonato de formação, onde uma equipa... Pronto, março é igual, é na pior. Então, campeonatos... É só fazer este raciocínio que o Ricardo fez e agora eu faço também no lugar do João. Equipa, clubes como o Caldas e como o Nogueirense, terem atletas de 14, de 15, de 16, 17 anos, não é? Ou entre os 14 e os 16 anos, a sua época competitiva, a terminar em março. O que é que aqueles jogadores, nos meses de maio, abril e junho, que é quando normalmente termina a época... Tiago, Tiago, mas espera, termina a época em junho, mas o João disse bem, um miúdo sub-15 vai jogar-se o 16 nacional distrital, ou seja, só começa em setembro. Pois, exatamente. Ou seja, os miúdos vão ficar 5 meses parados. É como o Ricardo diz, o Campeonato Nacional de Iniciados e de Juvenis tem que ouvir todos os anos. É uma analogia que ele faz, mas tem a sua lógica. É muito bem metida esta analogia. Mas é a realidade. Como é que é possível, num país que trabalha tão bem a nível de formação, num país que tem resultados fantásticos ano após ano, em europeus e mundiais, tem prestações fantásticas, como é que nós temos dois quadros competitivos, em dois campeonatos nacionais, não é? Em Iniciados e em Juvenis, em momentos da evolução do atleta em que ele precisa de jogo, como é que nós temos duas competições nacionais a acabarem em março? Não tem lógica nenhuma isto. Isto tem que ser, acho que mais importante do que a criação da 2ª Divisão Nacional que querem iniciar em Juvenis, que eu também concordo, acho que deve ser mais importante reestruturar, haver uma reestruturação, já que a Federação fez agora a tão esperada reestruturação no futebol sénior, que agora venha e faça uma reestruturação no futebol de formação, principalmente no Campeonato de Iniciados e de Juvenis. Porque não tem lógica nenhuma, ponto. Acho que não tem lógica nenhuma ao Campeonato terminar em março. Quanto ao outro tema, a questão de diferentes contextos de clubes de maior dimensão e clubes de menor dimensão. No mesmo Campeonato. Eu experienciei o outro lado da barricada, como nós costumamos dizer, ou seja, o estar num patamar superior quando estive agora em Moçambique, porque estava num clube que efetivamente era um clube grande a nível de formação. Nós oferecíamos condições que mais nenhum clube oferecia naquele país, nós conseguíamos ir recrutar os melhores atletas da zona sul do país e alguns até da zona centro, ou seja, portanto, vivíamos do outro lado da barricada. Agora, eu vou-vos contar, por exemplo, ver este lado. E eu passei por clubes como o Padroense, como o Leixões, como o Pasteleira, a coordenar o Alfonense. Agora, e vou contar este exemplo. Eu, no meu último ano de Padroense, nós vamos disputar pela primeira vez o clube, a fase de subida da 2ª Divisão Nacional de Júnior. E em que vamos à fase de subida e que os outros 5 clubes são Feirense, Benamar, Marítimo, Vizela e Moreirense. Agora, é a pergunta de um milhão de euros. Sorteio na Associação, na Federação Portuguesa de Futebol, o sorteio do calendário, adivinhem lá qual era o único clube que não tinha o emblema lá, que não tinha o símbolo. Adivinhem lá qual era. O Padroense Futebol Clube, e melhor, o Padroense compete no Campeonato Nacional dos Benis. Exatamente. O Ricardo competiu contra eles este ano. Não. Melhor. Não amigável, não amigável, sim. Sim, mas compete. Agora, como é que é possível isto acontecer? Pronto, está aqui tudo demonstrado. Só isto demonstra bem. Nós tivemos atletas, jogamos contra atletas do Beira-Mar e alguns do Marítimo, que não sabiam qual é que era o Padroense. Não é? E é óbvio que o Ricardo diz. Vai a Braga, faz a prestação que faz. Mas quando passa o portão da cidade esportiva, está a perder um zero. Logo, automaticamente. Quantas vezes é que nós não fomos ao Olival, até em amigáveis ou até competir, não é? Os miúdos entram no centro de treinos do Olival e também já estamos a perder um zero. Porque eles ficam especados. Mas a concentração para o jogo vai-se. Porque eles estão aí a olhar. Nunca entraram num balneário com aquelas condições. Nunca entraram num espaço com aquelas condições. Portanto, Tiago, olha uma coisa. Em relação a isso que disseste do Padroense, primeiro, acho que além da falta de respeito pelo clube, também temos de ter ainda falta de respeito por... É que essa equipa do Padroense é Porto. Ou seja, ainda mais falta de respeito têm em... Essa equipa do Padroense é... Não, é tudo Porto, só veste a Porto, né? Não, durante o dia do jogo aquecem a Porto e depois é que veste a esquema. Sim, sim, sim. E vamos falar-me porque eles foram jogar ao Nogueirense um amigável comigo e equipavam a Porto. É verdade, é verdade. E eles o Porto. Agora, ainda mais falta de respeito é não terem essa noção, não é? Agora, não terem essa noção. Agora, quando no chute dezenove já tens uma equipe que é exclusivamente Padroense, em que vais competir contra clubes, como tu disseste bem, com estruturas profissionais, porque são clubes que o Bizela na altura estava na segunda liga, era um clube com uma estrutura profissional, não é? O Veramar também, embora na altura não estivesse em ligas profissionais, mas sabemos bem da grandeza que tem um clube como o Veramar, portanto, acho que é de louvar o trabalho que muitos treinadores fazem nestes clubes, como o Caldas, como o Nogueirense, competem em campeonatos nacionais, que não tenham as condições que outros clubes com estruturas profissionais conseguem proporcionar aos seus atletas e que, no entanto, vão lá, competem e conseguem ser tão competitivos como eles. Acho que isto é que é de salientar, porque nós já dissemos aqui, que muitos dos jogadores que chegam ao patamar profissional surgem nesses clubes e depois transitam desses clubes para os citados grandes, não é? Para o Porto, o Benfica, o Sporting, o Braga, agora, o Vitória. Portanto, acho que temos que salientar é o trabalho destas pessoas. Sim, mas muitas vezes o que acontece também é que nesses clubes em que não há tanta... Pronto, não são clubes chamados tão grandes e, mais uma vez, não estou a falar do Caldas, porque o Caldas é bem organizado, como já disse, mas há clubes que não se querem organizar melhor e depois, muitas vezes, vêm com a desculpa do... Ah, não há dinheiro. Não há dinheiro. O que falta não é dinheiro. O que falta é a organização. Não há dinheiro para comprar um psicólogo para umas camadas jovens, para contratar, não há dinheiro para contratar um massagista, não há dinheiro para comprar mais equipamentos para os miúdos, mas depois já há 400 euros para se dar a um sénior e que joga 100 minutos numa época. Mas o senhor, é aí que eu também quero chegar e por isso é que elogio bastante onde estou. É porque, é assim, a imagem e a montra de todos os clubes são os séniores e eu sei que é o maior orgulho do Presidente, e será sempre, mas o Presidente olha para os séniores exatamente igual da mesma forma que olha para os sub-19, para os sub-17, para os sub-15 e isso, isso é inegável. Quem diz o Presidente diz o Sérgio. Por isso, isso é inegável. Por isso... Aqui também, aqui também. Aqui também, no Caldas. A questão é fácil, é o que tu dizes, é muito fácil. E eu estar num clube dito maior, porque eu gosto muito de usar a palavra dito maior, porque muitas vezes usa-se o nome maior. Não se trabalha melhor, são coisas diferentes. E tu estás lá, e tu tens um Presidente que, se calhar, nem conhece os miúdos da formação, se calhar nem nos vai ver, e se calhar olha para os séniores, e se calhar olha para os séniores para comprar as séniores, ou vamos falar assim, e para dar qualquer coisa aos miúdos, porque nem suplementação dão. Nós, no nosso caso, felizmente, até isso conseguimos. Por isso, olham e dizem, não, séniores para aí não, é possível gastar séniores em gás óleo e levar os séniores aí e comer um bocadinho mais longe. É essa a mudança de mentalidade que os clubes têm que ter um bocadinho... E a organização, é sobretudo, tu tocaste num ponto fundamental, João, é a questão da organização. Tudo se consegue se as pessoas forem organizadas ou bem, é o que eu digo muito. Mas tu podes ter uma organização que encaminha só para ali, percebes? Sim, também é verdade. Este exemplo que eu esteve aqui, e temos hoje o Ricardo, e já tivemos aqui o Sérgio, que é o coronador da formação do Nogueirense. E eu dei este exemplo e não tenho problema nenhum em dizer que o Nogueirense deve ser um exemplo para os clubes aqui, da zona do Grande Porto. Porque é um clube que tem um projeto para o futebol de formação. Há uma ideia, há um modelo. E isso é que eu acho, gosto ou não, gosto ou não, mas isto é que é fundamental. Vou só dar um exemplo, Ramo. O Caldas trabalha desta forma. A equipa que vocês viram há dois anos, que chegou às meias finais da Taça de Portugal, tinha 12, 13 jogadores para formação. É verdade. E isso deve ser um prazer imenso para todos os treinadores que aqueles jogadores passaram pelas mãos. Nós temos 70% dos jogadores na formação, e três dos quais, com títulos, que o Rémulo até não gostou disso, mas um deles até tem títulos na formação, não é, Rémulo? Não gostei porque pegamaste esse título. Eu fiz-te conta no início. Exatamente, exatamente. E foi dos melhores jogos, pelo menos a nível massa adepta, fiquei fã. É verdade. E olha, isso demonstra também, essa altura do posto também demonstra que também é possível trabalhar bem na formação, com poucos recursos. Portanto, estava pano para mangas. Pedro Vasconcelos, força. A gente, quando o teu botão calado, fica preocupado. Fica com saudades. Está tudo bem, ó. Fica com saudades. Claro que não. Não, estava aqui até a ter três minhas notas. Agora estou a ficar um gajo. Mas é agora que podes contar a história do carro. É agora a história do carro, Rui. Do carro, já disse. Ele captou a sair. Não, sabes que o Aguiar era giro por coaguiar. Depois, quando subiu a hora da noite. Já era um gajo. Não, o giro nunca foi. A ciência do carro é a história do que podes contar. Olha, foi daqueles... A ciência do carro é a história do que podes contar e eu tenho medo de achar que tu não podes contar. Pois é isso. Teve que aproveitar o futebol para arranjar a namorada. Tem muitos amigos que têm que aproveitar o futebol para arranjar a namorada. Já tu desaproveitaste o futebol por causa das namoradas. É um bocado imoral, o Aguiar. É um bocado que falei bem dele. Até disse que ele é um exemplo, que tirou uma licenciatura. Os jogadores que estão a ouvir também sabem que tem aqui um treinador que ia para a noite antes dos jogos. Ia direto. Fácil. Por isso, quem é a mão que dá, é a mão que tira. Não, não. Não, eu tenho aqui alguns apontamentos, gente. Depois já mandaram um abraço ao Marco, que me está a ouvir. O treinador dos sub-17 de Salgueiros, que é um amigo. Eu disse que nunca tinha ido de férias. Às vezes ia. Mas vinha sempre mais cedo do que eles, porque tinha treinos. Ele falou da armação de piera. Não sei onde é que fica a armação de piera. Luís, já está do lado do Marco, deixa-me mandar um abraço também para ele. Às vezes te vou. O Marco é a gente te vou. Desde os 10 anos, por isso, um abraço ao Marquinho. O Marco tem uma coisa idêntica comigo. Antes, ambos usávamos o cabelo comprido quando éramos miúdos e agora não está fácil. Sim, ele tinha a mania que era o Bruno Gomes. E o Marco é um dos prejudicados, infelizmente. Infelizmente, para ele, eu joguei contra o Marco este ano, com a minha equipa sub-17. Uma das coisas boas que a Seção de Floporto fez, para não acontecer aquilo que, pelos vistos, tu, ao bocado, contaste, que fosse com o Rio Hava e com o Boa Vista à fase final, agora já não é possível. Por exemplo, a minha equipa de sub-16 já não poderia ir à fase final com o Marco. O Marco ia em primeiro e andou sempre em primeiro o campeonato todo. E é um dos prejudicados, o Salgueiros, neste caso, é um dos prejudicados que tinha todas as condições e mais algumas para ir ao campeonato nacional e era bem merecido. Ô, Rui, estamos a dar ao Marco, mas também tem que tirar. Atenção que depois à fase final é tudo diferente e, normalmente, só vou o segundo classificado. Por isso, ao Marco. Certo. Já aconteceu, não é? Olha, já. No segundo classificado ainda ia haver dificuldades, porque o Coimbra e o Varzim estavam muito próximos, mas o Salgueiros já estava lançado. Pelo menos a fase final ele devia fazer. Sim, a fase final se disse. Agora ele está a perguntar a vossa opinião sobre isso e podemos fazer essa ronda rapidamente. Pronto, é isso. É um dos prejudicados, é um dos prejudicados. Vai ser prejudicado. Andou o campeonato todo em primeiro. Acho que não me lembro de o ver em segundo lugar. Por isso, é um dos prejudicados. Em relação ao campeonato sub-17. Acabar em março, de ter o Covid, como disse o Ricardo, e bem, foi uma comparação muito gira. Está tudo errado, porque isso, além de ou das duas uma, ou se criaria uma taça, sei lá, só para essas equipas, para continuar a competir. Porque essas equipas não competindo, quem é que vai levar com a Faba? É o Marco, neste caso, que está no campeonato sub-16 para lutar para subir. E se calhar uma equipa que tenha lá uma equipa IA, depois já vem jogar os sub-17 no campeonato que foi feito todo pelos sub-16. Isso é uma das grandes falhas do campeonato. E eu ainda disse ontem, que quando eu estava no Candal, eu estava na primeira de Ceital com os miúdos, nós fazíamos o nosso calendário e íamos comparar quando é que, por exemplo, o Boa Vista, ou o Rio Ave, quando é que eles tinham, sabia jogo ou não, nessa semana da equipa IA, porque nós já sabíamos que íamos jogar com a Faba. Nós, no Boa Vista, no meu escalão, não o fazemos, não trazemos sub-17 para sub-16, porque na minha ótica, como treinador, ia desvirtuar o campeonato por completo. Por isso é sub-16, sub-16, nem faz sentido um sub-17, a não ser que o Andy Soltem, se os meus três guarda-res ilusionassem, obviamente tinha que ter um juvenil para jogar. Outra questão, da diferença entre grandes equipas, dos ditos grandes... As estruturas, as estruturas. As estruturas e os treinadores... Em todos os clubes que joguei e que treinei, Candal, Leixões, Boa Vista, nós sempre fomos habituados e ensinados a fazer das tripas coração. Por isso, nós chegaríamos... Mas isso aí também é o que me dá mais vontade de afrontar as equipas ditas grandes, com todas as condições ou mais algumas. Não deixando de fugir o tema dos sub-17, até a convocatória para a Seleção Nacional está, a meu ver, está errada. Temos, por exemplo, o Tiago Moraes, de Boa Vista, que foi o melhor marcador do campeonato todo e não foi à Seleção Nacional. Já falaram disso aqui no Sub-17. E o Sporting, por exemplo, fez o campeonato que fez e tem muitos jogadores na Seleção de Sub-17. Em relação aos ditos grandes... Entrou-te no que falamos com o Nuno Narei, com o Luís, do Santa Clara e do Marítimo, para se... Não, da observação, sim. Só para a falta da observação. Ele até falou que tinha jogadores no Marítimo, que sempre jogaram no Marítimo, vieram para o Benfica ou para um clube qualquer, passar 15 dias, foram chamados à Seleção. Oh, Rui, tu sofres disto no Boa Vista, imagina nós aqui no Caldas. Eu vou te dar um exemplo. Não, não, eu felizmente agora com o Boa Vista, nós já com a caminhoneta que vamos, já sinto que entra a ganhar no campeonato. Não, não fala... O Boa Vista não se encontrou petróleo no BESA, atenção. Vou falar da Seleção. Estou a falar da Seleção. Ah, da Seleção, sim, 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 sim. Eu tinha um miúdo este ano, que era o ano passado, se foi 14, fez, foi totalista quase, fez os jogos todos, não foi totalista a nível de minutos, mas fez os jogos todos no Campeonato Nacional, primeira e segunda fase, foi capitão da Associação Futebol do Leiria, que ficou em terceiro lugar no Lopes da Silva, este ano capitão dos iniciados do Caldas outra vez, e ninguém viu o miúdo. Isso é como diz o Remo, essa questão das convocatórias para a Seleção, isso não dava um programa, isso não dava um feito de programas. Sim, só no meu tempo eu lembro-me que a primeira chamada do Sub-15 é feita pelo Lopes da Silva, mas depois no Sub-17 foram convocados os jogadores nossos que nem jogavam o titular. Porque esta questão que o Remo até colocou aqui no lar, é muito bem colocada. Como é que um clube, como o Sporting, que este ano, não é, por incrível que pareça, não passa da... não passa da primeira fase do campeonato, não é, e não está aqui em causa a qualidade dos jogadores, porque se pertencem aos quadros do Sporting, obviamente que têm a sua qualidade, não é. Agora, é perceber se aqueles atletas continuaram a competir noutros contextos, não é, e porquê que também não se dá oportunidade a jogadores, como deu o exemplo agora do João do Caldas, ou do Nogueirense, ou de outros clubes que não os denominados... porquê que esses jogadores não têm mais espaço nas seleções nacionais? Porque também uma coisa temos que dizer, já vamos vendo cada vez mais atletas de um Braga, de um Vitória, de um Rio A, de um Vitória de Setúbal, já vamos vendo cada vez mais nas seleções nacionais. É certo. Mas, acho que a prospeção tem que melhorar e tem que se dar cada vez mais espaço, nem que se faça... Eu recordo-me na altura, eu estava no Leixões, na altura, em 2015, de 16, e a Federação realizou um estágio, na altura foram durante 4 ou 5 dias, para a seleção do Sub-15, onde convocaram 85 atletas. Foram convocados 85 atletas, de vários clubes. Acho que isso tem que ser feito mais vezes. Acho que isso deve ser feito mais vezes. Fizeram isso no Sub-15, que digo. Sim, principalmente nesse escalão, ok? E a partir do Sub-17, estreitar a pirâmide. Mas, nesse escalão, por exemplo, no Sub-15, que é a primeira seleção nacional, acho que esses estágios deviam ser feitos de forma anual. Chamar os atletas uma vez por ano, 80, 70, o número que fosse, durante 4 ou 5 dias, é como o Ricardo diz, aquela vivência que aquele menino com 13 ou 14 anos teve, durante aqueles 4 ou 5 dias, está na cidade do futebol, ou num centro de rendimento do Jamor, a treinar com os melhores do país, ele nunca mais vai esquecer aquilo. E agora eu vou-te perguntar, que coisa tem isso? Os treinadores trabalham para a federação, não estão a fazer nada. Há espaço livre. Os pais ainda devolvam aos meninos. Exatamente. Deixa-me só preencar o raciocínio. Força, de força. Em relação aos clubes e dos grandes para os menos grandes em prato. Sempre me deu ainda mais força de treinar e de cada vez ser melhor e de evoluir e de procurar, estudar. Porque eu lembro-me que nós no Boa Vista chegamos a fazer fases finais, terceiras fases, irmos a jogar ao Cochete e íamos no mesmo dia, muitas vezes. E nós, aliás, no nosso último jogo de sub-19, nós chegamos ao Cochete e era nos inícios, nem tanto, mas já existia o centro de estágio e lembro-me de ver lá nas varandinhas tem umas redezinhas para eles descansarem. Estava lá o Fábio Paim, que a gente já tem que sair. E nós, ali, com os sacos todos e, pronto, fomos lá disputar a grande final e acabamos por perder, bastávamos o empate para ser campeões. Mas é isso que nos dá mais força, porque há coisas também que nesses clubes, e o Ricardo diz que aquilo se fosse para entrar numa discoteca era complicado, porque às vezes vêm aos 10 e 12 treinadores e não trazem mulher e dos homens entrarem de uma vez, é difícil. E nós, muitas vezes, até temos dificuldade em ver qual é a parte do staff, não sei quantas caminatas tem que se trazer. E eu tive um clube que eu estava a ver um jogo, até nós íamos jogar no sábado tarde, era um escalão para ir de sub-12, sub-13, uma equipa que eu não vou dizer o nome, mas uma das grandes equipas do futebol nacional e da Associação Flávia do Porto, que tinha, nada mais, nada menos, três treinadores no banco. E eu vou-vos explicar como é que funcionava. Eu nunca tinha visto, confesso, nunca tinha visto. Os miúdos tinham a bola, ou seja, deixa-me, eu vou falar um bocadinho a... agora eu vou falar a treinador. não, vou falar como eu gosto de falar. Quando não tinham a bola, tinham um treinador, que é o processo defensivo. Agora, tenho que também dizer, usar umas palavras porreiras, que sou o treinador. No processo ofensivo, o do processo defensivo sentava-se, levantava-se o do processo ofensivo e falava ele para os jogadores. Havia um canto, esse treinador do processo ofensivo sentava-se e havia um treinador para as bolas paradas. há coisas também que me fazem um bocado de confusão, confesso-vos. E eu, que vejo futebol desde os meus 5 anos, tenho 33. Eram 3 vozes para os jogadores. Os miúdos, muitas vezes, paravam no campo, pareciam baratas tontas. Ainda bem que não houve ninguém para as transições, senão ainda era pior. Não, esquece, aquilo era de rir. Opa, eu achei graça, eu também, pronto, gosto de brincar, eu até estava com o meu outro junto assim. Já viste? Aquilo parece que estão a dançar. Um senta-se, outro a seguir, senta-se, depois o outro vai se levantar. Assim, 3 pessoas, levanta-se, vai, dá a instrução, perde a bola, vem para trás, senta-se, vai. Ok, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas é verdade. São 12 treinadores e às vezes, nós com pouco, fazemos muito. E aí, só para terminar, o réplico, para passarmos a... E ainda bem que o futebol está a evoluir, ainda bem que as estruturas têm essa possibilidade. Não vou sequer questionar qual o orçamento. não sei se a mão de obra é cara, se é barata, se são bem pagos, se são mal pagos, mas para ter 12 treinadores num escalão, numa equipa, não sei como é que aquilo é nos treinos a termos de balneários, que nós no Boa Vista equipamos quase todos num balneário de treinadores, não sei, mas ainda bem que o futebol sai evoluir. Fica bem, fica giro, é muita gente, mas não sei se é assim no futuro, mas três treinadores num banco de suplentes, numa equipa de sub-13, creio, não concordo. Eu não consigo encaixar. Nem oito nem oito, nem oito é ruim, porque, e era só isto, por exemplo, um treinador de guarda-redes é essencial para vocês? Não, não, se fosse um treinador de guarda-redes a falar, eu compreenderia. Três treinadores de campo. Um treinador de guarda-redes é essencial. Há clubes que têm um treinador de guarda-redes para os escalões todos. Exatamente. Aliás, eu até sou sincero, eu na escolha, eu na escolha, que não acham isso importante. Eu até sou sincero, eu na escolha do meu guarda-redes, sou eu que decido quem é que o defende, mas vou sempre questionar, questiono sempre o treinador de guarda-redes. Eu não sou-te a dizer que eram três de guarda-redes, não, não havia nenhum destes três, se calhar até estava lá e eu nem o vi. Mas no banco estavam três treinadores de campo. Bom, João, estava a falar com um dos treinadores de guarda-redes lá do clube, com o Higuito, o Fernando Maia, não sei se conhecem, e muitas vezes partilho também com o Higuito. Conheço bem o Higuito, mas é um pouco comigo. E estávamos a falar exatamente sobre isso, sobre a importância, a importância do treino de guarda-redes, porque hoje em dia é muito simples tu dizeres, ou um treinador dizer que gosta de começar a sair pelo guarda-redes, por exemplo. Mas quanto tempo, e se calhar contra mim falo, tirando a parte de jogo, a parte de organização em que tu pegas no guarda-redes e encaixas no exercício, naquilo que tu pretendes, quanto tempo tu passas a encorajar o guarda-redes para isso? Não passas. É o treinador de guarda-redes. Um abraço, neném. É o treinador de guarda-redes que faz esse papel. Se nós não tivermos essa ligação, se não tivermos aquilo que tu acabaste de dizer, essa importância, essa decisão, muitas das vezes tu achas que o teu guarda-redes fez duas ou três defesas e se calhar achas que ele é o que está melhor. E o treinador de guarda-redes chega à tua beira e diz, não, atenção, ele está limitado por isto, por isto, por isto, por isto, o outro está mais confiante, esta equipa vai jogar um bocadinho mais alta, um bocadinho mais baixa, precisa de um guarda-redes que jogue um bocadinho como tu queres, queres fazer isto, isto, isto. porque se o teu treinador guarda-redes não souber a tua ideia de jogo e por isso a importância de teres treinadores a cumprir a ideia de jogo, tu não vais conseguir jogar como tu queres. É tudo comunicação, tem que haver comunicação. E é verdade, temos estes dois, ainda temos o Sérgio, não é? Porque acabam por ser três e muitas das vezes, e eu costumo dizer também um bocadinho, para sacudir um bocadinho, os guarda-redes é o Sérgio que decide, normalmente, é o Sérgio e a equipa técnica de guarda-redes que decide quem joga, mas dentro daquilo que eu quero, daquilo que eu pretendo e daquilo que nós pretendemos para o jogo. Muito importante isso. Por isso ele tocou num ponto que, e tu tocaste também fisioterapeuta, no nosso caso, temos departamento de nutrição, temos departamento de psicologia, não estamos ao nível deles. Agora, vamos voltar a um tema que estávamos a falar antes e tu dizes que ias tocar e ainda tocaste-te-o com eu. E a nível monetário? É tão fácil, é tão fácil falar e contra mim falo que estou num clube que paga e paga certo e paga igual desde Sennares até quem mais. Por isso, estou à vontade para falar. Mas se somos assim tão decisivos na escolha que tu agora olhas para uma seleção nacional e tens miúdos, miúdos, porque são miúdos, brutais. Então o trabalho foi feito de formação. Então e os treinadores foram valorizados? Só são valorizados os treinadores dos três grandes? Porquê? Porque é fácil o Porto Vico Sporting ir buscar o teu melhor jogador. isso não é formação, isso é seleção. Eu em relação a isso, o que eu digo é só, e isto é, deixo um desafio para todos os treinadores de formação que façam as contas às horas que passam dentro do campo, às horas que passam a fazer aquilo e depois dividam para ver quanto é que se ganha a hora. E com tudo aquilo nós temos que... Mas isso é como tu dizes, João, enquanto a nossa mentalidade for a de se calhar andarmos a pagar 400 ou 500 euros e eu vou falar um bocadinho também contra a minha classe porque eu já treinei séniores a nível distrital. Séniores? Enquanto nós andarmos a comparar, e o Nogueirense é um bom exemplo até uma das razões por aquilo que o Ricardo disse agora fora. E nós já falamos aqui como o próprio Sérgio Leite. Enquanto nós, eu digo mentalidade do dirigente português e está aqui o Rémulo que também é diretor desportivo embora não esteja no ativo. Enquanto a mentalidade for andarmos a pagar aos 400 e 500 euros que muitos clubes pagam para treinar uma equipa sénior de distrital e eu não tenho nada contra porque se a pessoa for competente e merecer esse valor só tem de ser pago. Agora, temos é que pensar que se calhar para esse treinador ter jogadores de qualidade os outros todos que estão abaixo na estrutura do clube também têm um papel fundamental na formação e muitas vezes nem recebem muitas vezes nem recebem muitos casos que não recebem o Mário Silva quando recebeu eu ganhei o Te Ligo não me esqueço que a maior parte dos treinadores da formação não recebem não recebem tu muitas das vezes fechas os olhos tu muitas das vezes fechas os olhos e depois te a pensar porquê que estás no futebol estás no futebol porque tens o sonho não é com a formação que tu vais enriquecer pelo menos no nosso contexto há outros contextos de formação claro sim claro eu penso nisso muitas vezes acontece-me muitas vezes eu trabalho por turno num hospital sou técnico de radiologia muitas vezes eu saio do hospital às oito da manhã porque estive a fazer noite e vou direto para o jogo e vou para pronto para a alderia para aqui para a coluna já estávamos amigurado e chegamos a casa e chega a casa ao final do dia é o dinheiro que nós recebemos que nos paga isso não não é mas isso é que se tem que e tu estás a falar da parte profissional ainda temos que passar depois para a parte pessoal não é porque depois também claro e não tenho filhos não é nada disso ora aí está nem eu exatamente mas isso é que se tem que valorizar isso é que se tem que valorizar nós temos tido a felicidade eu e o Rui de termos aqui alguns cuidados pessoas como o o o o o o do Pedro Cunha do Rio Algo como o Nuno Naré o coordenador do Marítimo que trabalham há anos na formação não é e que pessoas dessas que começaram como nós como o Ricardo diz é o sonho e o gosto de estar no futebol e que hoje em dia podem ser considerados profissionais de futebol de formação mas quantos casos desses é que existem quantos casos desses é que existem tem que ser valorizado o futebol de formação e em Portugal porque nós num país aqui à Benamar plantado com 10 milhões de habitantes conseguimos se nós formos fazer o rácio de atletas a top mundial que nós já tivemos e que temos versus o número de população que nós temos nós somos dos primeiros países a nível mundial a qualidade que nós temos a formar e eu não falo só dos ditos três grandes nos outros clubes todos que competem nos campeonatos nacionais e distritais a qualidade que nós temos no processo de formação de jogadores de futebol é tremenda e nós temos que ser valorizados eu digo isto muitas vezes e falo por mim eu tive que sair daqui de Portugal para o sétimo país mais pobre do mundo Moçambique para ser profissional a trabalhar na formação agora pensem foi exatamente por isso que eu pedi ao Rémulo para falarmos um bocadinho sobre isto que era para falarmos um bocadinho foi muito bem falado e por isso é que agora vamos aqui responder a outras questões que não vamos conseguir responder a todas nem falar dos temas todos que queríamos mas comece então com os nossos convidados Ricardo Brasil obviamente por ti o Nuno Mosquita Pereira até insistiu nesta questão obrigado pela sugestão sendo que nós já temos falado noutros programas vou saber as vossas opiniões que é o impacto na formação dos jovens jogadores das expectativas dos pais e como é que vocês lidam com isto porque realmente podemos por aqui assim se quisermos é um problema em alguns casos bons casos até é uma coisa positiva em muitos outros casos é um problema portanto qual é o impacto na vossa opinião e como é que vocês lidam com isto começo por ti Ricardo eu até te vou ajudar vou encaixar isso num dos temas naquele tema dos quatro deixa eu te ouvir deixa eu te ouvir vamos chamar assim aconteceu em que o teu começou a fazer interferência em qualquer coisa no teu filho estás ouvindo? está a fazer interferência estás ouvindo agora? está melhor sim ok pronto nessas quatro vertentes eu acho que cada vez mais eu acho que nós em Portugal estamos muito fortes na tática na técnica e na física acho que o jogador profissional hoje em dia e os jogadores de formação já começam a ter esse cuidado o cuidado do culto do corpo o cuidado de tratar da arma de trabalho porque não deixa de ser a arma de trabalho deles o corpo e os miúdos têm que perceber isso um miúdo que não estima o corpo não vai ser jogador de futebol e eu acho que cada vez mais essa parte é fundamental agora depois chegámos à parte psicológica e daí eu vou aproveitar aproveitar um bocadinho aquilo que o Nuno disse já agora mando-lhe um abraço a dos meus melhores amigos porque não sabia que ele ia fazer perguntas mas ok a parte psicológica a parte psicológica porque hoje em dia eu ouvi o professor Luís Castro a dizer e eu concordo perfeitamente tu sais do jogo e João acontece de certeza absoluta e tu tens uma derrota e tu tens uma derrota e chegas ao balneário e tens os meninos a rirem a brincarem e tens os meninos a sair e o paizinho mete-lhe a mão e diz tu jogaste muito a culpa foi daquilo 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 tens um empresário que tem um jogador na primeira liga e não tem mais nenhum jogador e nem sequer foi ver-me o miúdo liga-lhe à tarde ouvi dizer que tu fizeste um jogo brutal e o miúdo se for preciso deu três toques na bola e este e este é o grande problema que nós temos hoje em dia na formação e muito mais quando os pais sonham sonham em ter eu costumo brincar um bocadinho em ter ali a reforma não é? ter ali a reforma no jogador olhar para o jogador como a reforma deles e isso é um grande problema e nós hoje em dia felizmente no clube tínhamos uma psicóloga que fazia um bocadinho essa extração e tentávamos transportar isso mas eu cada vez mais acho que quando nós e digo isto de forma segura e sei que fazemos isso no clube e espero que façam em todos os clubes quando vamos abordar um miúdo e está aí um neném que não deixa não deixa não deixa não deixa de saber que isto é verdade quando devemos fazer um scout é muito importante não olhar só para o miúdo dentro do campo é muito importante ver a vivência do miúdo cá fora ver as condições sociais do miúdo não estou a dizer que ter mais dinheiro é ser mais sério porque ter caráter o caráter não se compra ter personalidade e ter objetivos não é comprado pelo dinheiro ok? quando me refiro social refiro-me a tu olhares e tu vês o miúdo que perdeu e está triste o miúdo que sabe que o pai está a lhe dizer mas o miúdo diz não oh pai estás-me a dizer isto mas o míster disse-me isto isto e isto o miúdo que depois tu vais chamar a atenção tu vais chamar a atenção e quer corrigir o erro demonstra a vontade de corrigir o erro e não tu vais chamar a atenção e ele a pensar para ele oh não foi isso que o meu pai me disse não foi isso que o colega de lado me disse porque queria que eu fosse isto e aquilo isto faz parte da nossa e eu aproveito para dizer isto porque e eu tinha de tocar neste jogador até porque se eu não tocasse nele não me assentei bem foi o melhor capitão que eu tive até hoje e mais uma vez e agora a Remo juro que não era foi na equipa que jogou contra o Remo foi um ano difícil um ano muito difícil para mim é verdade um ano difícil numa equipa de sub-18 segunda distrital é difícil ter jogadores com qualidade e mutuá-los para aquela divisão e eu tinha um capitão e aproveito o Johnny o João Maia que hoje é capitão dos séniores ok por isso este transfer das melhores pessoas que eu conheci no futebol e foi meu atleta que de treino para treino e muitas das vezes eu tinha 14 13 porque os sub-19 eram prioritários precisavam e eu tentava ir buscar um aos sub-17 faz parte dessa ginástica se tivesse soluções fazia parte eu sabia que era um projeto difícil mas eu com a ajuda desse menino e porquê? porque ele tinha o objetivo e sabes qual era o objetivo desse menino? o objetivo desse menino era ver o Nogueirense lá em cima não era ver ele lá em cima esta é a diferença é aquele menino que quer corrigir quer evoluir mas ao mesmo tempo quer que o clube cresça não olha para o eu o pai é um dos sócios que criou jogos todos do Nogueirense todos ou seja isto leva-te para um patamar superior esse menino evoluiu de uma forma brutal e isto para dizer o quê? aí está a resposta do diretor desportivo do 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 Xenas isto para dizer o quê? chegámos ao final da época e fomos campeões com zero derrotas e agora pronto é fácil multibase uma equipa para jogar numa segunda distrital e não perderes? e atenção que tu vais me dizer segunda distrital mentira é segunda distrital mas tinha equipas muito fortes o Pastelera era uma delas muito muito fortes e digo isto de fonte segura foi dos melhores jogos de formação que eu já tive nessa final foi uma final brutal e não é por ter ganho nem por ter perdido falava na mesma não tenho problema nenhum e ele sabe disso por isso eu tinha que tocar neste assunto tinha que tocar na sustentabilidade dos pais e agradeço a todos os pais que acreditem que isto não é para o formo do treinador nem é para o formo daquilo que nós dizemos não esta é a realidade e infelizmente é uma realidade má porque tu perdes o filho nunca tem culpa tu ganhas o filho é o maior a culpa é sempre do treinador e se tu ganhou a culpa foi do filho porque fez um golo porque fez isto mas quantos meninos e quantos pais eu gostava de ver um pai eu gostava de ver um pai de bloco na mão e dizer três ações passos realizados com sucesso passos realizados sem sucesso golo chegava misto e chegar ao fim e mostrar ao filho o filho faz um golo e perdeu 80% das bolas sabes o que é que o pai lhe vai dizer fez um grande jogo não pode é verdade João mas recebe 10 euros ao brasileiro faz um bolinho e recebe 10 euros opa aí é que está sabes porquê porque ele está à espera que aquilo seja tipo o banco mete mas depois vai buscar com juros quando o filho faz eu acho que nesta questão dos pais os clubes são essenciais e neste caso os coordenadores de formação são essenciais ao chegar a um clube é essencial eles colocarem regras e este ano tive o prazer de acontecer isso que foi foi questão que nós falámos quando tivemos a primeira reunião e ele disse não te preocupes com os pais os pais são comigo e acho que isso é isso é logo a primeira a primeira situação que tem que acontecer porque depois acontece tudo isto que o Brasil ela está a dizer então que autoridade é que nós temos se nós houve um miúdo que teve um erro que é normal os miúdos terem erros durante o jogo é errar que eles aprendem no meu caso também e cumprem mas quantos clubes dizem isso e na hora não é verdade tem que haver mal tem que haver mal em relação a isso e agora agora perdi uma brasileira ah já sei que autoridade que autoridade é que nós temos quando um miúdo erra e é normal errar é assim que eles aprendem e depois nós nós e a nossa equipa técnica sabemos que ele errou e ele vai no carro e o pai vai lhe dizer não tu não erraste aquele gajo é que não percebe nada disso que autoridade é que nós vamos ter daí para a frente não é fácil pegar num miúdo assim e isso acontece nós chegamos a campos em que tem lá o placar grande a dizer os pais aqui não falam e ficam lá fora e nós estamos durante o jogo e só ouvimos pais aí é que tu dizes é como tu dizes os clubes aí têm que ter mal para dizer não estão ali as regras se você não as cumpre tem que ir lá para fora porque isto é um jogo de futebol isto é um jogo de miúdos de 13, 14, 15 anos é impensável algumas coisas que acontecem nesses campos por causa disso insultar miúdos das equipas adversárias e às vezes até da própria equipa que não é filho agressões é impensável isso acontecer vou-te dar um exemplo de como aconteceu este ano e é normal de certeza que acontece com todos nós o 11 eu tenho que agradecer aos pais dos meus miúdos deste ano foram impecáveis o teu primeiro 11 este é que valeu o jantar este é para o jantar isto pode dizer o que tu quando começas uma época o teu primeiro 11 nunca vai ser igual ao teu último 11 certo tu começas uma época a preparar aqueles que perceberam ainda o professor Luís cá estava a falar disso muitas das minhas pessoas 3, 4, 5 semanas e mesmo assim começas a época muito incompleto toda a gente e tu achas que metes os melhores sempre e metes aqueles que percebem a minha ideia eu hoje estando tenho um pai soube há pouco tempo contado por alguns atletas que disse ao miúdo para não ir ver o Joga Braga não vais ver o Joga Braga porque se não és convocado não tens que ir ver o Joga Braga tu achas que isto faz sentido não faz sentido nenhum o miúdo a querer estar com a equipa e tem a pessoa que lhe dá de comer e que o trata e que ele vê como ídolo a dizer não então o misto disse para eu ir os meus colegas vão todos e eu não vou não tem sentido não faz sentido nenhum mas isso mas isso isso acontece acontece com muita força e o pai que vai tirar de esforço do treinador no fim de um jogo ou de um treino ou disso ou daquilo sim mas isso isso eu estou de acordo com o João no meu caso não acontece a coordenação é fundamental fala mais assim em relação a equipas iniciais eu dou-te o exemplo nós este ano nós este ano não repetimos nos iniciados do Caldas não repetimos um onze de jornada para jornada nós de jornada para jornada trocávamos sempre três, quatro jogadores e nós tivemos um início de época em que tivemos em oito jogos sete vitórias um empate e nós não era por termos por termos ganho que na semana a seguir não íamos jogar com a mesma equipa não íamos jogar se merecesse o treino é que mandava isso tudo mesmo sendo minutos e os pais como é que poderiam gerir isso o meu filho jogou a equipa ganhou e agora não joga ou nem sequer convocado é tem que admitir eu acho que tem que haver aqui uma questão essencial que é nós no início da época dizermos assim nós somos a equipa técnica que vai estar aqui neste escalão quem quiser ter aqui os filhos tem quem não quiser tem a porta diz-me que credibilidade tens perante um atleta que chega à casa e o pai lhe diz prioritariamente o teu treinador está-me ouvindo? era o teu o teu treinador o teu treinador não sabe tu é que percebes o miúdo a partir desse momento entra em descrença contigo vai pegar vai falar com o do lado com o do lado com o do lado e tu não sabes ou tu tens uma preparação enorme e mental e tens força dentro desses miúdos ou acredita em uma coisa se os miúdos não estiverem preparados e não acreditarem em quem está a liderar o processo não chegamos lá nem nós nem eles é que a questão é que eles pensam que eles chegam mas não se eles não estiverem dentro bem ou mal eles podem não concordar connosco vai haver muita gente aí está o Higuita vai haver muita gente vai haver muitos jogadores que não vão concordar com os treinadores mas isso vai fazer parte da vida deles que querem ser jogadores agora não concordando ou não tem que ir até o fim acho eu mas atenção nesta situação dos pais ainda nós não nos podemos esquecer que nós precisamos dos pais e há muitos clubes que precisam dos pais dependem dos pais dependem dos pais dependem dos pais dependem dos meus mas João é uma coisa mas João eu não quero eu percebo o que estás a dizer eu vou falar ao contrário os miúdos precisam dos pais e nós precisamos dos miúdos ou seja se os pais querem ajudar não estão a ajudar o clube estão a ajudar o jogador por isso se querem ter respeito pelo jogador o pai também não paga a música e vai perguntar se ela tocou a nota certa só que o futebol toda a gente pensa que percebe e se o miúdo estiver na parte de trás da orquestra ah mas está lá se o miúdo estiver no banco no jogo de futebol já é uma catástrofe esta é a realidade esta é a realidade esta é a realidade até disse há problema dizia aí no outro dia que os miúdos não pagam para jogar eles pagam para treinar e depois e o Mr. Luís Castro também disse uma coisa e é verdade tu podes ser muito bom treinador e não conseguir como podes ser muito bom pai e ele cair as vivências as vivências valem o que valem agora eu falo por mim eu não consigo não consigo que um pai tenha a coragem de criticar muito muito mais quem trabalha na formação porque se os pais gostam que os filhos estejam lá nós estamos lá porque gostamos muito daquilo que fazemos porque queremos muito daquilo que fazemos e porque queremos muito o sucesso dos miúdos e eu esta paixão que meto no jogo e que meto naquilo que faço diariamente no futebol para quem me conhece sabe que sou um bocadinho assim e eu gosto disso mas gosto que os miúdos sintam isso também porque se eu sentir que é um miúdo é aquilo que o Sérgio costuma dizer nós chegamos a um processo em que nós escolhemos os que queremos por isso façam um favor se quiserem estar no futebol para complicar a vida dos outros para dizer que andam no futebol meus amigos decidam ir para outro clube decidam trocar de modalidade aqui não sejam honestos o próprio Sérgio referiu que o Nogueirense neste momento é um clube de rendimento não de competição são coisas diferentes competição nosso objetivo assim competição e chegar lá em cima confirmar não mas vai de conta aquilo que tu disseste quem vai para lá está mesmo focado em ser profissionais no amador mas quando eu te digo competição e rendimento a minha diferença é competição para o atleta no rendimento tu vais ao resultado eu vou dizer que este ano se não acabasse ia descer a divisão não é ou matematicamente descia a divisão porque o campeonato no meu caso acabou não acabou foi o campeonato final não é para o Marco ele só vê não 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 até porque é assim o Marco não ia para a primeira divisão e no máximo ia para a segunda mas ele se for lá por isso ia chegar contra mim e não é por isso que o Sérgio não chega à minha beira e não e não corrige e não é exigente porque é uma pessoa que vive muito mais do que eu estou a dizer que o Sérgio disse isso pelo lado positivo percebes para o Sérgio para o Nogarense já escolher quem quer exatamente Rui a realidade é essa e tu sabes e o Tiago também de certeza vocês têm colegas vossos que neste momento gostavam de treinar o Nogarense e tu sabes disso que gostavam de ir para o Nogarense e tu hoje em dia tens uma coisa que nós conseguimos criar em 95% dos atletas para não dizer 100% porque há aqueles que são manipulados pelos pais e que eles também não nos interessam sou o mais honesto possível e falo do Sérgio de certeza absoluta mas tens 95% dos atletas que recebem um convite e vêm-nos dizer oh mister eu recebi este convite o que é que eu faço? e a nossa resposta é achas que é melhor para ti? vais ser feliz? nós não cortamos as pernas a ninguém só que os miúdos hoje em dia graças a Deus e porque vêm do trabalho e porque principalmente vem a preocupação que temos com eles eu não sei se vocês o fazem mas eu todos os jogos trato de levar a suplementação para os meus meninos ok? não tenho não eu faço por exemplo se ganhar 4 jogos seguidos a minha mãe leva uma panela de vifas para o balneário é uma suplementação diferente digo-te uma coisa não é equipe nenhuma eu posso podem dizer que eu sou um mau treinador agora a nível de petiscos top vamos estar atentos ao campeonato dele quando der a terceira vamos ver o quarto jogo olha mas isso 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 o Iguita olha o Iguita já estou a ver onde é que o Iguita já um franguinho e umas bifanas no balneário para os miúdos é muito melhor que muitos treinos sim mas isso para dizer o que? isso para dizer o que? tu preocupas-te com a parte técnica, tática preocupas-te com a parte de nutrição preocupas-te com tudo e no fim se o miúdo ou se perdeste o que culpa é sempre do treinador nunca nunca conseguem olhar para o outro eu até prefiro sou-te o mais honesto possível prefiro que o pai não comente não fale o que é que tu achaste do jogo? olha tens de perguntar ao teu treinador ele é que sabe o que pede o pai não está no treino o pai não está nas palestras o pai não está nas conversas com os miúdos muitas das vezes os miúdos têm conversas connosco que não vão dizer ao pai porque até têm vergonha porque o pai não gosta de treinador isto é mais pura das verdades é um problema pegando já eu a falar é um problema que está é como a bocado dissemos os clubes muitos dos clubes estão reféns dos pais estão reféns das mensalidades por muito que a gente diga que os miúdos pagam para treinar e não para jogar estão reféns dos pais para as deslocações dos jogos fora agora é mesmo cultural porque o pai muitas vezes o grande problema nem são os pais muitas vezes o grande problema é o diretor que está à frente do escalão porque é pai de um dos miúdos e até tem relação extra futebol com o que ele há sempre um grupo de pais que vai ver os nossos jogos e esse diretor até tem extra futebol conversas com esses pais e muitas vezes os culpados são os diretores graças a Deus tenho tido sempre bons diretores já tive diretores menos bons que facilitava também calha-nos a nós não é educar mas indicar ao diretor o que é que gostamos e o que é que não gostamos acho que é fundamental um diretor que é pai porque eu sei que é necessário nos clubes o diretor ser um dos pais dos miúdos porque não há recursos humanos para tal mas nisso tem que ser muito cuidado e eu até muitas vezes digo em brincadeira opa se eu tiver um pai diretor que seja o pai do melhor jogador que vai jogar mas estás a ver o Rui mas estás a ver o Rui nós já conseguimos chegar a um patamar que de sub-17 para cima já não temos pais nós no Boa Vista não temos no meu caso também não tenho mas já estive em clubes já estive no Candal já estive no Leixões no Leixões sub-15 o diretor era encargado de educação de um jogador não há recursos humanos nos clubes e o Nogueirense estás a falar do Nogueirense e do Boa Vista mas são poucos casos na realidade do futebol de formação percebes e o pai o miúdo chega ao fim do jogo vai no carro o pai não lhe pergunta se ele terça-feira quer ir ao treino o pai pergunta-lhe ou melhor o pai diz-lhe logo assim o teu treinador não percebe nada disto depois aquele não sei o que é não sei o que mais claro o Rui sabes porquê e depois vão para um clube grande e aí já aceitam não ir assistir ao treino percebes porque isto é o problema é mental e somos nós treinadores que temos que dizer aos miúdos pá e eles têm que se acreditar e eu felizmente nos planteios que eu tenho os miúdos acreditam-se muito em mim e já não vão nessa desculpa o tempo já não vão nessa tanga do pai que vai dizer mal porque eu sou super transparente com os miúdos claro o Rui nós sendo transparentes e muitas vezes até até há a regra por exemplo nos miúdos mais novos há quem faltar ao treino não vai ao jogo o treinador ao fazer uma regra dessas tem que ter noção que está-se logo a colocar a jeito tem que a cumprir até ao fim se o meu nome é o treino seja ele quem for e muitas vezes nós treinadores também facilitamos nesse tipo de situações percebes por isso cabe-nos a nós treinadores diretores acalmar os pais e muitas vezes isso não acontece eu sou um bocadinho contra essa regra de estás a dar um exemplo de não vem e não joga eu nunca tive essa regra mas sei que existe imagina que tens um miúdo e eu tive este ano um miúdo que me faltou uma sexta-feira um miúdo que não me faltou a treinos nenhuns e faltou porque vai receber uma medalha de quadra de excelência na escola só tem que entender só tem que entender a ganhar outro treino para ele eu acho que nós depois eu não treino em que seja só o clube a homenagear esse miúdo nós também não somos burros também não somos burros e acho que conseguimos perceber ao final um ou dois meses como treinadores aqueles jogadores que temos à nossa frente e conseguimos perceber se aquele jogador faltou a treino porque lhe abeteceu não mas depois o pai vai dizer ele não veio era regra não não era regra também estou contra essa regra mas isso também os pais acabam por se balizar muito pelos resultados eu dou-te um exemplo o ano não foi nesta época que estamos a terminar agora na outra época antes com o Peniche nós chegámos à última jornada a precisar de um ponto para nos mantermos no campeonato nacional tínhamos perdido um ponto na secretaria com esse ponto já tínhamos conseguido chegámos à última jornada a precisar de um ponto faltam cinco minutos para acabar o jogo nós estamos a perder 2-0 no Liri e Marrados com o Peniche três minutos do fim fazemos o 2-1 no último minuto dos descontos fazemos o 2-2 nós mantivemos pá somos os maiores não somos assim como se perdéssemos se aquelas bolas não tivessem entrado naqueles cinco minutos não éramos os piores o trabalho todo que nós fizemos durante o ano e muitos daqueles miúdos que foram sub-15 o ano passado fizeram este ano um campeonato nacional de sub-17 muito bom ao serviço do Peniche e isso a mim também me dá prazer ver aqueles jogadores que o ano passado tiveram ali connosco no sub-15 este ano jogaram um campeonato nacional de sub-17 era por aquelas bolas não terem entrado que todo o trabalho de uma época tinha sido mal feito não, mas as pessoas balizam-se muito pelos resultados e os pais também o ministro Luís Castro falou disso cinco centímetros um gol anulado é verdade é verdade e nós não podemos estar a balizar as coisas agora sabes aquilo que eu vejo é que tu muitas vezes andas o ano todo e até andas lá em cima chegas ao fim perdes os pais não te dão apoio nenhum e dizem mal de ti quando tu ganhas eu vou te dar um exemplo o ano passado eu fui para o último jogo da fase final da Penafiel e o meu treinador de junho estava numa formação estava a tirar o mestrado em Barcelona e nós acabámos o jogo e em 10 minutos conseguimos pôr 90 pessoas num restaurante para depois meter 90 pessoas num aeroporto e ir buscá-lo se tivesses perdido esse jogo e se ainda dependesse do outro jogo ninguém o ia buscar no aeroporto entende-se o que a pessoa quer dizer quando ganharmos aí vamos ajudar mas quando ganhamos ele já vai deixamos só terminar vai muito a mentalidade do pai porque sabes que o pai tem um colega de trabalho que o filho joga neste clube e naquele e à segunda-feira o amigo do pai pergunta-lhe então o teu filho jogou? pá, não jogou o treinador não percebe nada daquilo e os pais têm as frustrações têm as frustrações deles nos filhos ou seja querem que os filhos consigam ser aquilo que os pais não conseguiram ser porque muitos dos miúdos até vão ao treino não vão treinar muitos deles se calhar até a modalidade nem é ideal para eles em clubes de menos nomeada e acabamos a nós treinadores também muitas vezes ter a frontalidade e explicar há tantos desportos para os miúdos praticarem há tanto desporto olímpico incrível que os miúdos até têm mais qualidade e mais potencial para esse desporto e não vão porque o pai insiste e o pai e a mãe insiste que ele vá para aquele clube eu tive uma mãe num sub-15 do candal nós tentamos contratar o miúdo eu na altura ainda no candal tínhamos acesso aos pais agora felicidades infelizmente e depois também com a nossa com a nossa aprendizagem também vamos criando umas certas barreiras tive uma mãe que me questionou mas o mister como é que joga joga mais a bola no chão joga mais a bola no ar e tu ficas assim uma mãe de um milho de 14 anos que bem questionado opa tu ficas assim sem perceber por isso os pais tem que ser educados ou por nós ou pelos diretores e nós muitas vezes a mensagem vai com o filho percebes e muitos já tem muitos jogadores que dizem aos pais opa esquece o exemplo do meu pai eu jogava no Boa Vista e ele dizia-me aí opa tu jogaste mal jogaste bem eu perguntei-lhe uma vez tu nunca jogaste à bola eu não havia visto jogar a bola na praia tu não sabes dar um chute numa bola tu jogavas-se tanto de bola e ias para a baliza porque não sabias jogar à frente e eu disse isso ao meu pai que o meu pai também quando era miúdo também tinha a mania que era treinador de bancada até o ponto e que eu lhe disse assim a próxima vez que falares eu não vou mais aos jogos tu nunca jogaste à bola então nos jogamos à bola na praia e tu nem eu chute sábado e ias agora a falar isso que te aconteceu no candel foi por causa de te chamarem a enxelote e a senhora quis saber se tu eras a própria verdadeira joga mais a bolinha no chão ou a bola no ar? agora deixa aquele tempo chegado já passamos o tempo que tínhamos para o programa Tiago Quaresma a tua opinião sobre isso para fecharmos assumir que nós já falamos muitas vezes da questão dos pais aqui no programa mas ouvir a tua opinião também eu mantivo-me aqui ou estive a ouvi-los e mantivo-me aqui a pensar e ouvir um bocadinho de cada um porque eu tenho uma opinião muito própria e hoje o Rui Pento tem a fama aqui no nosso programa de agitar as águas e hoje provavelmente quem vai agitar as águas sou eu já por estar aqui a ler alguns comentários porque eu já tive a experiência como treinador e já tive a experiência como coordenador e temos que lidar com os pais de maneira diferente enquanto treinadores enquanto coordenador portanto e eu se calhar algumas coisas que eu vou dizer aqui se calhar alguns deles podem não concordar pronto mas é a minha opinião o primeiro ponto e o Ricardo já tocou neste aspecto é muito fácil falar de futebol muito fácil toda a gente percebe de futebol e eu chego à conclusão que eu é que não percebo nada disto primeiro ponto é a realidade depois o primeiro ponto e eu felizmente na minha carreira como treinador de formação comecei com os meus 18 anos hoje vou fazer 34 há 15 anos que sou treinador felizmente 99% dos pais com quem eu lidei deram bons exemplos mas sei muito bem que há uma grande porcentagem de pais que inconscientemente e outros desconscientemente não estão a ajudar o processo do filho o processo de crescimento como homem e como futuro atleta não estão a ajudar primeiro ponto agora que entrou nenhum de nós enquanto jogou pagou e eu tenho aqui um bom exemplo na minha casa o meu pai não abriu a boca uma única vez para mim nem com o meu clube sobre a minha prestação o tratamento que me davam ou melhor se entendesse que o clube não estava a ter um tratamento correto comigo isso é uma questão agora questões técnicas questões de opções nunca ouvi o meu pai me dizer nunca me disse se eu joguei bem ou se eu joguei mal primeiro ponto estava lá era para me levar ao treino para muitas vezes me levar ao jogo não é para me apoiar e eu olhava para a bancada e estava lá o meu pai que é para isso para me apoiar mais nada é o papel do pai vai gostar sempre do filho seja ele o craque mundial o Cristiano Ronaldo do futebol seja ele o Cristiano Ronaldo da medicina ou o Cristiano Ronaldo da mecânica vai ser sempre o filho dele depois segundo ponto agora entramos naquela moda de dizer que o futebol se paga e eu muitas vezes tenho o hábito de comparar como coordenador comparava o futebol à escola mas os pais não pagam a escola mesmo aqueles que andam na escola pública não pagam não somos todos contribuintes do Estado não pagamos a escola mas o pai vai entrar dentro da sala de aula de matemática ou de português e vai questionar a professora sobre a forma como ela ensina o filho mas porquê que tem que questionar o treinador sobre a forma como ele está a ensinar o filho a jogar o jogo valores que se aprendem no desporto porque todos nós que praticamos futebol aprendemos valores importantíssimos no desporto o espírito de sacrifício o espírito de trabalho trabalhar em equipa solidariedade aprendemos isso tudo não é? porque é que o pai eu se não entendo nada de mecânica não vou discutir com o meu pai que foi mecânico durante 40 e tal anos porque é que um filho chega à casa no final da escola até está a fazer os TPCs e pede ajuda ao pai e a resposta do pai é tens de ir perguntar à tua professora não tens de ir perguntar ao teu treinador não o teu treinador não percebe nada daquilo muitas vezes os pais nunca tiveram que está agora falamos na questão de ir a jogo ou não ir qual foi o pai que já teve que decidir de entre 15 meninos ou de 20 meninos deixar um ou dois de fora porque só podem ir 18 e é uma opção é uma opção pronto e sabemos que vamos ser injustos com uns e injustos com outros não é? qual é a questão? agora porque é que os pais têm sempre que opinar quando não opinam uma questão eu vejo pais mais preocupados em opinar sobre a questão do futebol do que em opinar sobre a questão da escola opa a educação para a criança a escolaridade no meu entendimento é muito mais importante do que o futebol e depois outro ponto que tocamos e eu como coordenador fiz isso entramos agora aqui na área da organização é difícil perder uma hora e eu perdi em Alfena perdi várias horas a reunir com os pais no início da época a explicar como é que íamos trabalhar de que forma é que íamos trabalhar a apresentar as pessoas que iam trabalhar com os filhos quem é que ia ser a equipa técnica quem é que ia ser o diretor responsável do escalão quem é que ia ser o treinador do guarda-redes quem é que ia ser a psicóloga que ia lá estar duas vezes por semana para o atendimento aos pais explicamos isso tudo explicamos a forma que se ia trabalhar e essas reuniões evitam muitos problemas durante a época porque são passadas as informações aos pais porque os pais são um os pais têm um papel importante no processo de formação dos filhos porque hoje em dia são os pais que vão levar os miúdos aos treinos como sempre foram no meu caso são os pais que vão levar os miúdos aos jovens ok portanto agora os pais por levarem os miúdos aos jovens por levarem os miúdos aos treinos não têm que começar a opinar sobre o trabalho que se faz agora se entendem que houve um tratamento incorreto da parte do clube da parte de alguém ligado ao clube para com o seu filho ok muito bem agora não tem outro ponto e eu não proibi por exemplo como coordenador não proibi porque eu não sou polícia mas eu aconselhei os meus treinadores a falarem o mínimo possível com os pais na minha opinião o treinador deve ter o contato mínimo e dispensável com o pai eu agora faço-vos uma questão vocês eu não sou pai mas tenho uma sobrinha em idade escolar se quero ter uma reunião com quem é que tenho? com a diretora de turma não tenho com a professora tenho com a diretora de turma ó Tiago mas olha deixa-me só dizer-te uma coisa mas tocaste ainda um ponto muito importante mas é muito curto mas essa responsabilização que o pai não incute no atleta é a mesma responsabilização que depois o pai chega à beira do menino e diz se te portares mal na escola ou se tirares mais notas no vaso de futebol mas ao contrário não existe se ele fizer as negras no futebol à escola vai na mesma ou seja são coisas distintas que tem que haver a responsabilização aqui e aqui é verdade mas portanto estas questões das reuniões evitam muitos problemas e eu tive pouquíssimos problemas porque toda a gente toda a gente estava em o pai se quer ter alguma questão falar fala com o diretor e depois o diretor se entender que é necessário falar com o coordenador ou com alguém da direção falamos mas eu penso desta forma o treinador tem que ter o contacto mínimo mínimo tem que ser o indispensável com o pai é treinador é treinador é uma coisa do que ser professor o treinador não é formação tem um papel tão importante como o tenho é um formador além de ser treinador estamos a passar valores às crianças e aos jovens nós estamos a super proteção dos miúdos mas a questão da super proteção o meu pai enviava-me de autocarro mas nós temos que nos adaptar nós temos que nos adaptar a essas questões porque nós temos que nos ir adaptando porque a formação de há 15 anos atrás não é a formação de agora sim, mas a educação que o meu pai me deu já lhe deu o avô e não faz disso e não faz de mim só dizer é existe uma super proteção dos miúdos hoje em dia tu vês um sub-17 ou sub-16 não sabe andar de autocarro por exemplo não sabe desarrascar para lá nenhum a super proteção dos miúdos começa quando o miúdo do 5º ano até ao 9º tira sempre negativo à matemática e o problema é sempre do professor é sempre do professor e é como dos treinadores o miúdo desde os infantis até aos juniores sempre teve dificuldade em jogar e a culpa é sempre dos treinadores vai da super proteção com os encarregados de educação porque infelizmente hoje em dia nós ligamos uma televisão e só se vê desastres hoje em dia ninguém anda na rua os miúdos não andam na rua cara, se eu andei na rua aqui no bairro dos meus pais e eu só vinha para casa quando as luzes acendessem se eu viesse antes delas acender bem, se o meu pai na altura fosse mas tu como estás a dizer a super proteção é um grande culpado disso a super proteção mas pronto a sociedade mudou e aquilo que eu estava a querer dizer é estas reuniões de início da época são extremamente importantes passarem a informação aos pais perceberem estarem por dentro do processo de como é que vai decorrer a época desportiva evitam-se muitos problemas ok? portanto é por isso que eu digo e eu termino simples com uma frase que me foi ensinada e eu tinha os meus sete a oito anos em que eu ouvi um diretor ou um vice-presidente do clube onde eu joguei que era o Leixões dizer aos pais que é o futebol é de todos mas o futebol não é para todos e eu falei disso aqui quando tem o calçério o futebol é de todos mas o futebol chega a um ponto que não é para todos é para quem quer é para quem quer deixa-me só dar um exemplo só dar um exemplo nesta situação dos pais que é o seguinte eu tive um treinador nos juniors de Candal e o Rui sabe que é verdade ele agora foi embora mas ele sabe que é verdade e todos vocês conhecem que já não está cá entre nós que foi o Miser Amarante sim era para quem sim inclusivamente um homem que de tanta gente que já passou aqui já deu muito no futebol a muita da gente que aqui passou e havia-lhe um respeito imenso era um homem a quem havia um respeito imenso agora não foi por isso que eu sendo de Peniche ele como os meus pais estavam de férias na altura em que eu estava a treinar ele ofereceu a casa dele para os meus pais ficarem durante essas férias para eu ficar a treinar quando estávamos a iniciar o campeonato nacional de juniors no Candal ou seja a relação entre treinador e pais não quer dizer que não haja agora tem que haver respeito de um lado e de outro os meus pais sabiam que ele era o meu treinador e ele sabia que não era por os meus pais estarem em casa dele a passar as férias digamos assim para eu estar aqui que eu ia jogar e eu também sabia isso e os meus pais também sabiam isso mas lá está o exemplo e para terminar só o exemplo que o Rui deu a sociedade hoje em dia é difícil e eu aconselhar porque também me foi ensinado assim e eu aconselhar e eu aconselhei os treinadores não é? que eu coordenava a terem o mesmo contato ou melhor a relação de treinador é óbvio que vai haver durante a semana não é? mas durante a semana era menor mas no jogo vai haver sempre algum diálogo mas era o mínimo indispensável porque hoje em dia é colocar este a jeito se tu vais dar asas ou estares a dialogar com o pai no final do jogo vais-te colocar a jeito vais-te colocar a jeito portanto o treino e eu disse isto não é para proteger o treinador é simplesmente para proteger o treinador o pai e sobretudo o atleta e sobretudo o atleta e até foi bom até o Sérgio Leito abraço para ele também está e é verdade bonita homenagem a um homem enorme o Amarante sem dúvida para dizer pela formação dizer também aqui ao nosso amigo Pedro Eusébio que não estávamos a diabolizar os pais poderás ter só apanhado uma parte em que estávamos a criticar o que está mal mas também já dissemos que há muitos bons exemplos como diretores sem dúvida não só e o futebol dependente agora também tapar o sol com a peneira e não ver os problemas graves que vêm dos pais também não é o nosso objetivo Tiago Quaresma Rui Pedro na próxima semana na quinta-feira cá estaremos Ricardo Brasileiro João Aguiar foi um enorme prazer aliás foi o programa de futebol de formação mais longo desde que começamos e isso também quer dizer alguma coisa portanto um abraço a todos um resto bom fim de semana obrigado obrigado bom fim de semana obrigado Adiós.